Olá, olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, porque as pessoas podem ver isto há horas, para nós é boa tarde, olha bem-vindo à minha casa, muito obrigado, gosto muito da tua sala de espetáculos, é o que se pode arranjar neste momento, é o que temos e infelizmente tenho pena de não poder ajudar mais, eu e muita gente, ajudares em que? Há de ir aos concertos, sim, ao concerto, ao teatro, ao cinema, não me digas que não tens saudades disso tudo, tu queres um homem do espetáculo. Pois, nem sei se vale muito, sabes que todos nós durante esta pandemia, quarentena, nós temos picos de humor, de depressão, depressivos e etc. E há dias vi um amigo meu, que neste momento nem está a trabalhar na área dos espetáculos, mas que eu conheci na área dos espetáculos, e partilhou um vídeo do Noz Alive e disse assim, nem sabia que as saudades tinha disto, até me arrepiei. Pai, eu vi o vídeo, quase tenho vontade, quase me veem lágrimas horas. Principalmente quem está na organização, não é? Porque nós se vamos e gostamos, quanto mais quem está lá naquele calor do momento. É assim, há pessoal que pensa que o mundo dos espetáculos é, ia, vais para lá a ver concerto e não sei o quê. Eu posso te contar que, por exemplo, eu já tive um ano em que estava um Metallica no Noz Alive e eu gosto de Metallica. Pai, eu a determinada hora dizia assim, estou com vontade de desligar o cabo do gerador, porque eu estava a querer trabalhar e não me conseguia concentrar com os vidros a vibrar porque estava atrás do palco, não estava a conseguir fazer o meu trabalho concentrado. Portanto, é um bocado uma utopia e a verdade é que eu depois acabei o que tinha a fazer e parei com o carro à saída do recinto. Temos uma espetadora que... Ah, sem problema. Não, não, é mesmo a Jasmim. Mas a Jasmim pode vir aqui, não tem problema nenhum. Não, ela quer ir embora. E eu fechei-lhe a porta. Ah, isto é um mar para ela. Oh, Gonçalo! Vem abrir a porta à Jasmim! Obrigado, filho. Desculpa. E... Estas são coisas que acontecem. E eu já vi, eu lembro-me de num ano estar a sair do... Não sei se foi no mesmo ano ou não, estar a sair do festival, porque acabou o trabalho e eu podia ficar a ver Metálico e eu ouvi uma das minhas músicas favoritas porque começou a tocar quando eu estava a sair com o carro. Ainda por cima. E então eu fiquei dentro do carro, fui um bocadinho mais devagar, ouvi um bocadinho da música e depois segui a viagem. E há um bocado isso. Por um lado, é muito sedutor trabalhar e estar na área. Por outro lado, acho que há uma parte da magia que... Que se perde. Que se perde. Agora, se me disseres que há momentos incríveis que eu guardo e que aconteceram mais ou menos por acaso. Lembro-me quando tinha umas miúdas a colaborar comigo no festival e elas eram novas e era a primeira vez e a determinada altura, normalmente ao terceiro dia, que a coisa do meu lado já está estabilizada. Eu disse assim, agora vamos a palco. E lá pedi autorização para subir a palco, que gosto, apesar de poder subir com o passo que me dá acesso. Acho que uma questão de educação, porque quem trabalha faz sempre questão... Às vezes até me dizem, mas estás a pedir porquê? Faz questão de pedir ao responsável do palco sempre para subir. E nós subimos e de repente estava a tocar. E essas surpresas mantêm-se. Estava a tocar uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, que é... Man for and Sands. Tu conheces de certeza. Que na altura não tinha tocado na comercial, como depois veio tocar nos meses seguintes. Imenso. E eu subi lá e vejo o público todo aos pulos e não sei o que, do lado do artista. E eu arrepiei-me a ver aqui. Isso é que era arrepiar, exatamente. Era isso que eu ia dizer. E disse assim, epá, eu não sei quem são estes gajos, mas isto é do caraças. E depois também envolvência, porque tu quando vais ao Nosalive, tu às vezes vais um cartaz e só conheces um ou dois artistas. Mas tu vais e ficas, porque vais e vais ouvindo os outros. E depois acabas por envolver-se a esta música e depois tu entras naquele ritmo. Isso é uma coisa engraçada que eu me fui apercebendo ao longo dos anos lá. Eu falo no Nosalive, se fala... Sim, eu falo mais do Alive por estar e por uma questão, porque há de facto abordagens diferentes de cada um dos festivais no mercado e nada contra, mas normalmente quem vai ao Rock in Rio vai mais para ver um artista isolado. No Alive, como é mais a quantidade de bandas por dia e de palcos, podemos ser surpreendidos de outra maneira. E atenção, já comprei bilhete para ir ao Rock in Rio, portanto nada contra. Não, eu não queria dizer, é o Nosalive que por acaso nunca foi, nunca aconteceu, mas há o Rock in Rio já. Mas no Alive eu comecei-me a perceber ao longo dos anos que há sempre uma banda que eu não ouvi falar e de repente a malta sai de lá a dizer, isto foi o melhor concerto do Alive. E eu estou agora tento, olho para o cartaz e tento adivinhar quem é que vão ser, quem é que vai ser. E normalmente não tocam no palco dito principal, e digo dito principal porque eu estou proibido de dizer palco principal, porque supostamente todos os palcos são... Sou de chão, exatamente, que é uma questão também para os artistas, não é? Principais. Não, é porque há uma verdade no palco dito secundário pelas pessoas comuns no Alive, que é o palco Sagres, poesânica, é que muitas das vezes os artistas que lá vão em festivais internacionais, são cabeças de cartaz nesses festivais internacionais. E invariavelmente ao longo das 13 edições, salvo erro, se calhar 70% dos melhores concertos do Alive foram nesse palco dito secundário. Portanto, acho que há alguma razão de ser. Até mesmo, às vezes até por uma questão depois depreciativa, porque eu não falo a nível internacional, mas às vezes quando vão portugueses, depois dizem e tocaram no Rock in Rio, por exemplo, quando os nossos, normalmente os portugueses nunca tocam no palco principal, ou no dito principal, mas no Rock in Rio principal. No entanto, são sempre grandes concertos também. Sim. Pelo menos eu tenho essa experiência, não é? Por isso... Um cão. Não, isso não chateia muito aqui. Então, mas já que pegámos por aí, o que é que sentes mais falta durante esta fase da quarentena? Da música... Ou de 10, 40, não, no geral... Ah, no geral, olha, sinto falta dos abraços. Ok. Porque eu sou uma pessoa muito de toque. Portanto, isso é o que me faz mais, obviamente não no meu núcleo familiar, mas nos amigos. Portanto, sinto falta de que... Agora já me consigo controlar, mas no início, não é? Quando tu chegas ao pé e tens aquela pessoa que tu agarras sempre e que abraças e que beijas e não sendo a tua mulher, obviamente, no meu caso, o meu marido, mas sinto mesmo essa falta. É mesmo essa parte de... E depois? É de estar com as pessoas. De estar com os amigos. As festas que eu adoro, não é? Gosto de fazer, gosto de dar, gosto de... Pronto. É pá, depois trouxe-me... Não tanto esta agora, porque começámos há pouco tempo e ainda estamos, não é? Pronto. Mas eu, portanto, o ano passado, em março, eu tive cinco meses em casa. Portanto, eu tive uma quarentena muito longa em casa. Tivemos os miúdos em homeschool, não é? Portanto, tivemos os miúdos em homeschool e aí deu-me tempo para reinventar muitas coisas. Olha, eu gosto imenso de ler, quem me conhece sabe disso, mas li o dobro, não é? Porque a gente tem tanto tempo livre, li o dobro. Fiz N bricolagem, quem me conhece sabe que eu também gosto. Portanto, nós demos aqui uma volta nesta casa, inclusive este quadro, pronto, papel fui eu que fiz. Eu e o Vasco, atenção, também tenho aqui um bocadinho de Vasco. Um bocadinho muito. Ou seja, eu acho que nos reinventamos um bocadinho neste tempo e dá para tu pensares um bocadinho... Eu acho que isso das obras em casa, das bricolagens em casa, acho que aconteceu, foi transversal. É toda a gente, sim. É toda a gente. E eu acho que, no fundo, acaba por haver uma coisa positiva no meio disso. É que eu sinto que toda a gente, invariavelmente, ficou mais contente com as casas que tem e com as condições que tem. Sim, tu passas imenso tempo em casa e tu aproveitas espaços, e eu digo isto e acontece de certeza a vocês também, tu aproveitas espaços agora na tua casa. Por exemplo, nós estamos numa sala que praticamente não era vivida. Ok. Porque esta não é a nossa sala principal, esta é a sala que a gente faz aqui as festas, os jantares, mas não, nós temos uma sala junto à cozinha, que é que estamos ali, porquê? Porque eu estou a cozinhar e porque eles estão ali ao pé de mim e porque os quartos também são daquele lado. Portanto, está tudo ali daquele lado. E nós começámos realmente a viver mais esta sala. Que, aí está, não vivíamos. E porque começámos a aproveitar mais e porque tínhamos a salamandra, porque realmente, pronto, também a gente começámos no verão, praticamente. Mas, tu começas a estar a perceber de sítios da tua casa que até então não utilizavas muito, porque o que é que a gente vinha a fazer para aqui? Não, a gente ficava todos daquele lado. E tu começas a aproveitar mais isto, da mesma maneira que, assim, eu tenho um jardim, não é? Nós íamos ao jardim, obviamente, até porque para entrar temos que passar por ele. Mas, eu nunca aproveitei tanto o meu espaço exterior como, pronto, também porque tivemos muito tempo, não é? Nós estávamos em casa e tinha muito tempo. Mas, eu acho que, voltando às obras em casa, eu acho que tem a ver com isso, não é? As pessoas estão tanto tempo em casa a olhar para as paredes e pensar assim, epá, isto ficava giro, era a gente fazer aqui qualquer coisa. Epá, se calhar eu mudei os quartos dos miúdos todos, não é? Inclusive, pronto. Não, a gente, ou seja, tu passaste tanto tempo em casa que, numa altura normal, tu saís de casa para ir trabalhar às nove, voltas às cinco, ou pronto, um horário tradicional, não é? Eu acho que as pessoas tinham projetos, eu falo no meu caso, mas acho que foi mais ou menos transversal. Tinham projetos que iam adiando de coisas que, um dia quero arranjar aquilo ali. Mas não tinhas tempo? E agora, invariavelmente, fizeram tudo no espaço. Depois, o que eu sinto, por exemplo, no caso da minha casa, que até foi de outra forma, no sentido que comecei a arranjar, ou começámos a arranjar uma série de coisas, antes de começar a quarentena, foi um acaso, eu estava a fazer um trabalho, que sobrava muito material, e faz-me confusão aquele material todo de ir para o lixo, e então combinei com o Joãozinho, o Joãozinho voou a uma carrinha e foi carregar material, e dividimos o material meio por meio, e começámos a fazer a obra. E ficou espetacular. Sim, e agora, o sentimento inverso é que eu sou muito mais de... Eu não sou uma pessoa muito social, no sentido de ir a um café, de ir a jantares de grupo em restaurantes, etc. Gosto muito mais da churrascada em casa, daquela coisa, porque acho que as pessoas convivem mais. E sinto que, neste momento, tenho as condições que, se calhar, sempre imaginei ter, no sentido de dizer, epá, isto dá para fazer uma coisa do caraças. Mas não posso. Mas não posso. Essa parte é que tenho gostado, é olhar para as coisas e ver, epá, não temos de virar o mundo para fazer uma festa, para receber, para fazer pessoas. E então estou desejando que abra nesse sentido. É, não é? Fá sério, é terrível. Eu falo nisso tantas vezes e pronto, e quem me conhece sabe que eu gosto de fazer festas, gosto de dar festas, gosto. E é isso que me faz imensa falta. Além de que eu gosto de estar com os meus amigos, não é? Eu gosto de estar com os meus amigos. Eu acho que vai ser das primeiras coisas, mas é que vai ser propriamente sem filtro. Quando me der conta, sequer tenho mais de 100 pessoas na minha casa, facilmente. porque há tanta gente que nós não falamos, que nós não privamos. Sabes que este espaço, quando o pensei, também foi um bocadinho assim, não sei se é uma crise de meia-idade, o que é? O teu espaço também não estava aproveitado, aí está. Aliás, era aproveitado de uma certa forma. Não, mas não estou a falar exclusivamente da Cava, onde foram os primeiros episódios. Estou a falar na situação de nós darmos-nos conta que há pessoas que, pá, eu, por exemplo, eu ligo, como não tenho este lado social, eu ligo a pessoas, em algum momento, quando preciso de uma coisa delas, ou quando elas precisam de uma coisa minha, esta é a verdade. Eu poucas vezes ligo para fazer conversa de circunstância. E, no entanto, durante esta quarentena, a determinada altura, depois de estar uns meses em casa, comecei a pensar, um dia, porque eu passei o tempo sem falar ao telefone, e depois, sempre que alguém te ligava, era uma hora e tal ao telefone, porque já não falas que as pessoas ao tempo. E então eu comecei a pensar, uma vez por semana, liguei a pessoas para mandar conversa para o lixo, que não é para o lixo, que não é para o lixo, lá está, porque nós andamos nesta vida e no mercado que eu trabalho atrefado, às vezes não andamos valor às pessoas. Eu pensei, pá, ter um espaço que eu possa conversar, o outro lado possa estar, que eu me divirta, que o outro lado se divirta, opá, e que não me dê propriamente trabalho para parar, pá, e foi um bocadinho por aí. E tanto é que tenho algumas agendas, o pessoal olha para isto e se calhar pensa que isto é conteúdo exclusivo dos campelos, mas não é... Eu fiz uma li... Quando pensei nisto, pensei e disse, vou arrancar. E tivemos para arrancar o ano passado, mas eu e a Joana tínhamos falado disto e estava marcado, tinha de ser com ela primeiro e depois calendários trocados nunca dava. Mas quando eu fiz, no dia que eu sabia que ia fazer com ela, escrevi numa folha de Excel o número de pessoas que eu sabia, com estas que ia fazer. Epá, e sem perder meia hora, eu escrevi 80 nomes. Pois. Numa folha assim, tal, tal, tal. Umas que conhecia e outras que não conheço, como por exemplo o caso do Maring Ramos, que não conhecia bem, mas que olhe para ele e reveja aquele lado maluco e não sei o que. E disse, gostava de falar com ele sobre isto. E o teu nome estava nessa... Obrigada. Nessa listagem também. E tenho andado aqui à volta dos nomes do pessoal que vive essencialmente em Campelos, por uma questão de facilidade. Porque agora é facilidade, exatamente. Porque eu tenho nomes de malta de Lisboa ligados ao mercado onde eu trabalho e etc. Que obviamente o tema da conversa vai ser muito menos Campelos e muito mais do lado de lá. Pois, porque agora aí está. Agora não consegues fazer. Agora não... Agora é... Tu estás a fazer o mesmo que toda a gente está a fazer. Está-se a readaptar, está-se a reorganizar, está... É o que toda a gente faz, não é? É um bocadinho por aí. Depois fui... Ao longo da pessoa vai-me dando. Quando fiz, por exemplo, o David já foi um bocadinho assim porque ele queria contar a história dele e eu vi, olha, isto é interessante também dar mais espaço. E depois quando foi com o Stefano, pá, senti que foi o último que foi para o ar, senti pela primeira vez que eu estava a conversar mas estava a assistir ao mesmo tempo. Ou seja, eu estava... Sim, no caso dele, como não conhecia... Como não conhecia nada. Ele a contar a história dele. E a ti. Eu conheço uma parte, mas há uma parte gigante que eu não hei de conhecer e que... É obscura. Não posso contar. O que tu puderes e não poderes. Não tenho nada obscuro, não. Não sei. Mas que há... Tenho um bocadinho de curiosidade dessa parte, porque eu conheço a Filipa que caiu em Campelos, que namorava com o Edilberto e que os filhos estavam nos escoteiros. E foi por aí, pelo contato de mãe dos escoteiros. Por esse lado, depois umas coisas... Depois a gente há uma série de coisas que a gente há de falar a seguir, que é o teu envolvimento com o voluntariado e etc. Mas primeiro, eu gostava de saber um bocadinho o passado da Filipa, de onde é que ela vem e como é que ela ganhou estas características e como é que ela vem parar no fundo a Campelos. Pronto. Então, eu sou de Sintra, quem é mais próximo de mim sabe disso. Sempre vivi em Sintra, nasci em Sintra, portanto sou mesmo uma saloia de gema. Pronto. Cresci, estudei em Sintra. Comecei a trabalhar muito cedo, porque eu sempre fui muito independente e estava sempre a pedir dinheiro aos meus pais para comprar isto. E numa altura em que Mas começaste a sair dos estudos para ir trabalhar ou estavas a fazer part-time? Estava a fazer part-time. Sempre trabalhei no verão. Trabalhavas em quê? Em Sintra? Em Sintra, trabalhava nas praias, nas lojas de turismo. Pronto. A vender gigangas. E pronto. Trabalhei num imenso tempo que vendia cestos e barros e essas coisas todas na praia durante, sei lá, dois ou três anos fazia os verões lá. Me davam dinheiro para depois poder ir para a praia, para poder gastar nos lados, na roupa que a gente queria, não é? Pronto. Estas raparigas é mesmo assim. E eu testava estar sempre a pedir dinheiro aos meus pais. E comecei a pensar, não, tenho que ir trabalhar. Claro, acabei o décimo segundo, concorri à universidade e, entretanto, tenho um amigo que trabalha no BCP. Tiraste o décimo segundo em que área? Humanísticas. Ok. Tirei em humanísticas. Conquerri para marketing e publicidade. Pronto. Entretanto, meu amigo trabalhava no BCP e diz-me assim, epá, o BCP está a fazer uns recrutamentos para fazer verões. Portanto, malta, telemarketing, verão. Como é que é? Tu queres ir para lá? Ah, eu sempre trabalhei nos verões. Já acabava o décimo segundo, não sabia se entrava na universidade ou não. Ok. Olha, está bem. Boa. Fiz os testes. Mas aquilo, os telemarketing, por curiosidade, dos bancos, é aquelas coisas... Estás em, eles chamam aquele tipo de coelheiras, agora acho que já não existe, mas nós estávamos, era assim mesmo, portanto, estávamos em cubicozinhos, aquilo para aí, um metro por um metro, um metro e meio por um metro e meio, estás com os escutadores e estás a ligar para as pessoas para vender os produtos do banco. Pronto. Só que... Mas é mais bem remunerado... É bem remunerado. É porque o pessoal que está ligado às PT's e não sei o quê, as conversas que eu ouço sempre é que a malta é mal remunerada. Não tem... Nós éramos bem remunerados, tínhamos... Porque eram contratados direto pelo banco. Pelo banco. É diferente em ser serviço externo, sim. Exatamente, pronto. Nós fizemos testes psicotécnicos, portanto, as pessoas iam para lá. Tínhamos formação, ou seja, nós não éramos lançados aos leões com um guião à tua frente em que tu estás a ligar à pessoa e estás a fazer aquelas perguntas todas que te aparecem ali. Não. Tinhas formação sobre os produtos, portanto, sei lá, olha, 15 dias, tínhamos que vender um seguro qualquer. No outro dia, tínhamos que vender um crédito à habitação. Ou seja, tu tinhas de ter conhecimento dos produtos bancários para os poderes vender. Pronto. Bem, pode-se dizer que eu sei-me bem no meu telemarketing e um dia chego para ir trabalhar e tenho um dos meus diretores a dizer, olha, nós gostávamos de fazer uma... gostávamos que fosse fazer uns testes psicotécnicos mais aprofundados que nós gostávamos de ter como nossa colaboradora. Mas que é? Para fazer serviço de balcão? Para fazer serviço de balcão. Ok. Pronto. Porquê? Porque como eu conseguia, eu ia ter um ganda-paleio porque eu vendia bem os produtos. E então... Quem te conhece sabe que tu tens um ganda-paleio. Sim, acho que é um bocado por aí. E então... E fiz. Fiz os testes psicotécnicos e entrei. No banco. Ao balcão. Quando começaste no banco e estavas a fazer telemarketing era só durante o verão? Só durante o verão. Só durante o verão. Ok. Só que depois chegámos a setembro, mais ou menos, eu fiz julho, agosto e setembro, mais ou menos, porque eu entrei no banco em outubro de 97. Portanto, fiz ali o verão. Fiz os testes psicotécnicos. Fui passando nas várias fases. Fico não é assim tão fácil como as pessoas pensam. Fui passando nas várias fases e entrei no boom. Entrei... Fiz a inauguração VAD da Nova Rede. Não sei se... Há muita gente... Os mais velhos são capazes de... Não sei se tu te lembras do banco da Nova Rede. Não, não sei. Era um banco do BCP. Portanto, o BCP era um banco de elite. Não é? Pronto. E... a certa altura acharam que tinham que chegar às camadas mais àquele... Pronto. Ao português, não digo... Vá, médio, vá. Não tinha que ser a elite como o BCP era. Pronto. Porque o BCP era muito um banco muito privado, muito... Pronto. Aquilo só a partir de um certo valor é que tu conseguis abrir conta. Não sei o quê. Então eles lançaram a Nova Rede, que era um banco super jovem, com uma imagem, com um marketing fabuloso, que eu tinha um marketing fantástico mesmo. Foi aí que entraram as mulheres, porque o BCP só tinha homens. O BCP não tinha mulheres, porque era um banco muito... Não digo machista, mas pronto. Mas como era para elite, aquilo... E então eu entrei nesse boom, fui para um balcão, pá, com umas cores, o balcão em verde, laranja, amarelo, vermelho, o coche não era nada banca tradicional. Nada, nada. Portanto, era mesmo assim... Portanto, na altura, aquilo foi... Toda a gente tinha conta da Nova Rede. Os cartões eram giríssimos, porque tinham imensas cores. Foi uma banca inovadora. as máquinas, porque foi o BCP que lançou não os ATMs, porque isso era a Cibs, mas a possibilidade de tirar os cheques nas máquinas, isso foi o BCP que lançou. Portanto, neste caso, a Nova Rede. E então era um banco assim muito engraçado. Claro que, não é? Depois de eu estar a trabalhar num balcão da Nova Rede, num banco super giro, super jovem, que nos davam e que... Quando nós entrámos... Pá, tu tinhas 21 anos, não é? 21, 22. E tu começas e posso já dizer que eu entrei com um ordenado fabuloso. Posso dizer que eu em 97, quando entrei, entrei com um ordenado lá, equivalente agora a euros, 650 euros, mais ou menos. Pronto. Com 20 anos. E há não sei quantos anos atrás. E há não sei quantos anos atrás, não é? Qual universidade, qualquer, não é? Pronto. Agora, é assim, pensando bem, eu depois terei um curso lá dentro, pronto, a nível de... de banca. Mas, pá, pensando bem, se calhar podia ter continuado estudos e trabalhado. Mas eu tinha colegas que faziam isso e era muito complicado porque a banca é muito exigente. A banca é muito exigente e tínhamos um horário de loucos porque o que tem de bom do BCP que tinhas... pá, tínhamos ordenados ótimos. Aliás, eu saí há... Eu saí em 91... Não, eu entrei em 98 e saí em 2008. Eu vinha com um ordenado fantástico. portanto, o BCP sempre pagou muito bem e, pá, isso... E eu tenho amigos agora que trabalham noutros bancos e eu, quando saí, os ordenados deles agora, neste momento, não se aproximam nem de longe ao que eu, quando saí. Mas depois já é outra história. eu pensei, pá, não, eu não consigo estudar porque eu tinha colegas que faziam isso e aquilo era a loucura, eles quase não dormiam. Porquê? Porque aquilo era... A banca era tão exigente e ainda por cima era um banco novo, nós tínhamos tantos objetivos a atingir, que tu entravas às oito da manhã e se ias às oito da noite. Assim era loucura. Como é que podes fazer uma universidade assim? Não dá. Tens mil colegas faziam, mas era como eu, tipo, as tínhamos homens e depois chegou uma altura que não, aquilo era complicado. Então, olha, abdiquei da universidade e fiquei no banco e, pá, não me vou dizer que não me arrependo. Se calhar, agora olhando para trás, podia ter tentado entrar ali num acordo com eles e podia ter feito, não sei, pronto, não interessa, isso agora também não vale a pena. Não me arrependo. Quer dizer, eu não sou um bocadinho. Mas, e pronto, e continuei sempre a trabalhar e, pá, e foi fantástico. Posso dizer que aos 22 anos comprei uma casa. Fui viver sozinha quando descapéi dos meus pais e disse, olha, comprei uma casa. E ele, estás a gozar? E eu, não, é verdade. E a mãe, ah, mas porquê? Logo a minha mãe é estéril, que sou filha única, não é? Pronto. Ai, de onde é que já se viu? Estou novinha, uma casa. Mas vais viver para lá? E assim, claro, estou comprando uma casa para cá para ir viver. Minha mãe, és doida, agora vai viver sozinha, estou novinha. Mas já tinhas companheiro, namorado na altura? Não. Ah, foi uma independência. Não, porque eu, ao fim de 10 meses de estar no banco, passei efetiva. Pronto. E aí, o meu escalão subiu dois escalões. Portanto, o meu ordenado aí desparou um bocadinho. Com a vantagem de que ainda hoje isso existe, não é? Os, portanto, os colaboradores do banco nós temos umas taxas, pá, não lembra nem o diabo, não é? Portanto, eu pensei, mas por que não? Olha, solteira, não é? Não tinha encargos absolutamente nenhum. Olha, vou comprar uma casa. Pronto. E comprei um apartamento e fui viver para lá. Pronto. As mãos passaram-se um bocadinho da cabeça, mas pronto. Portanto, isto tudo ao encontro de que eu era muito, isto está, era muito independente. Então, se tiveste, isto por curiosidade, porque depois pego em cá numa conversa que devemos ter mais à frente. Tu tiveste ligações a associativismo, alguma coisa, nessa altura? Nessa altura, não. Até aos 20 e qualquer coisa? não. Aliás, eu sempre tive esse cuidado, até porque eu tenho a minha família que é muito ligada realmente ao voluntariado e tudo. Eu sempre vivi muito rodeada disso. Ok. Mas nunca fiz nada assim, só quando às vezes uma tia me dizia vamos ali ao banco alimentar, que tenho uma tia que faz parte do banco alimentar contra a fome. Olha, vamos fazer uma recolha, queres vir a ajudar? Isto é assim, mas agora de estar sempre ligada? Não, isso não. Fazia quando ela me pedia ou quando alguém me pedia, pronto. Mas já em Sintra, depois um bocadinho mais para a frente, tive também numa associação de cães também, pronto, num abrigo. Mas até então não tinha assim... Ok. Ah, tinha outras prioridades. Sim, sim, sim. E já vimos lá chegar, depois como é que despertou esse lado mais tarde. Mas dizias, compraste essa casa aos 21, e depois mantiveste na banca durante 10 anos. Durante 10 anos, sim. Durante essa fase foi que tiveste o... Durante essa fase, um ex-marido, um ex-marido, que também é bancário. casámos, vendemos esse meu apartamento. Não tenho muita pena, que era lindo, mas pronto. Depois são outras prioridades, obviamente, também. Sim, compraram casa em comum, basicamente. Comprámos casa em comum, exatamente. Pois, entretanto, 3 anos depois fiquei grávida do Gonçalo. Continuei, pronto, no banco. Entretanto, 2 anos depois, aliás, 15 meses depois fiquei grávida do Vasco. E, entretanto, o que é que aconteceu? Porquê que eu saí do banco? Pronto. Normalmente, toda a gente diz isso. Aliás, quando eu disse que... Tu, quando saíste da banca, que idade é que tinha o teu mais novo, o Vasco? O Vasco tinha 20 meses, mais ou menos. Ok. Ainda não tinha 2 anos. Estou a perguntar isto porque se a banca te dava essa estabilidade toda e já sendo mãe e tendo duas crianças ao encargo, imagino que isso tenha havido uns ponderáveis fortes aí. Tem, tem a ver com o tempo, justamente. Ou seja, aí está, a banca é muito exigente. Eu entrei numa altura ótima na banca quem está num banco novo a crescer e eu cresci muito rapidamente lá dentro. eu e quem tinha a ambição. E esse banco depois foi extinguido ou foi...? A Nova Redes. Entretanto, a Nova Redes, sim, agora só tens o milênio porque depois o BCP comprou o Banco Atlântico, que entretanto também já não existe. Aliás, na altura, quando foi comprado, foi logo absorvido e deixou de ser Banco Atlântico. comprou o Tote e Açores. Apanhaste essa fase toda. Apanhaste essa fase toda. Portanto, eu ainda dei formação aos colegas que vinham dessa banca de bancos muito antigos, que vêm com uma realidade completamente diferente e o BCP sempre, a nível informático, sempre foi muito à frente. Eles tinham uns backups informáticos fabulosos e ainda continuam a ter, de certeza. Só que, entretanto, aí está, o Banco absorveu outros bancos, não é? E depois já tínhamos o BCP e a Nova Redes e o que é que eles quiseram fazer? Eles quiseram uniformizar a marca. Não criaram o milênio. Pronto. Quando o milênio apareceu, que também foi muito engraçado porque o milênio é cor-de-rosa, não é? É assim, aquele rosa, pronto. Não é aquele rosa clarinho, mas é um rosa. E na altura, o BCP era vermelho e cinzento, portanto, muito formal, aquele banco muito formal e então, quando nasceu a marca milênio, foi muito engraçado porque realmente o milênio é meio cor-de-rosa. Milênio nasce em que ano? Não, mais ou menos só para perceber quanto tempo antes é que foi de ter os... Sei lá, e 2005? Ok. Não, sim, talvez, mais, talvez, 2006. Eu ainda apanhei milênio rosa, ainda apanhei. Já não tive muito tempo, mas ainda apanhei 2005, 2006, talvez. Ok. Pronto. Ok, isto, porquê que eu saí da banca, entretanto? Porque realmente tinha os dois miúdos, é como eu te digo, aquilo era muito exigente, nós passávamos muitas horas no... Quem tinha a missão, e eu vou dizer-te em sério, na altura, pá, sangue na guerra, eu tive o salvo... Desparado de salvo. Tive o Gonçalo com 28 e o Vasco com 30. Ainda era uma miúda, uma miúda, pronto. Ainda era muito novinha, não é? E a missão sempre lá. O meu ex-marido também é bancário, portanto, também ambicioso. Obviamente, éramos jovens, pá, tínhamos os dois bons ordenados. E quanto mais trabalhavas, mais ias vindo, mais tinhas, não é? Pronto. Só que, entretanto, eu deixava o Gonçalo e o Vasco às 7 e 1 quarto num colégio e a minha ex-sogra ia buscá-los, porque na altura ainda trabalhava, às 7 da noite, ou seja, aquelas criaturas passavam 12 horas num colégio. Quando eu chegava à casa, tipo, 9 da noite, porque, entretanto, as pessoas acham muita graça porque acham que os bancos fecham às 3 e que as pessoas saem às 3. Em alguns isso acontece, mas na maior parte deles isso não acontece. O balcão fecha às 3, mas depois tu tens todo o trabalho para fazer, como fostes fazer onde ao longo do dia que precisas de fazer depois. Portanto, há quem sai ali às 5, 6, mas nós num banco em que está em crescimento, nós nunca saímos dos balcões antes das 7, 7 e tal. E eu nunca fiquei colocado perto de casa. Porquê? O BCP tem essa particularidade. Tu nunca estás colocado perto de casa para não haver envolvimento com o teu vizinho, com o teu pai, com a tua tia, com o... Ou seja, eu morava em Memartins, na altura foi onde eu comprei o apartamento e depois de casar foi onde nós também morávamos. Mas sempre estive colocada na Luz, na Amadora, em Lisboa, pronto, em Lisboa estive em vários sítios, Lumiar, Benfica... A viver aquele transitzinho, aquelas coisas. Então estás a ver eu... Mas eu enquanto estive em... Sempre que podia ir de comboio eu ia, portanto, não era mesmo por aí, mas aí está, mas para estar no balcão às 8, não é? Tinhas de sair de casa muito cedo. Pronto. Então aquelas almas passavam 12 horas no colégio. E aí eu comecei, eu não quero isto para mim, eu não quero isto para os meus filhos, isto, eu quase não vejo os meus filhos. Então eu chego a casa às 8 horas da noite, eles pequeninos, estás a ver o Vasco com 2 anos, quase 2 anos, chego a casa e... A maior parte das vezes a minha ex-sogra já lhe tinha dado o banho a eles, não é? Portanto, era aquilo a jantar e eles às 8 e meia, 9 horas, às vezes estava eu a chegar e eles estavam a ir para a cama. Aí eu comecei a pensar, mas será que é isto que eu quero mesmo para a minha vida? Será que vale a pena este dinheiro todo que eu ganho, mas estar a perder os meus filhos enquanto bebês, crianças, não é? Será que vale mesmo a pena? E não andei ali, falei muitas vezes com o meu marido, como é que a gente faz, não fazemos, pá. Isto envolve, é muito cansativo, a banca é muito cansativa, dá-nos carro da cabeça, é aquilo queimam-nos os neurônios. Porque tens muitos objetivos e tens mesmo que os cumprir, ou tens que tentar cumprir. Então dá-nos ali uns meses até que eu dizia, não, eu vou, eu prefiro prescindir dos meus, do meu ordenado, e isso foi pacífico com o teu marido na altura? Foi, porque depois nós entrámos num acordo, ele continuava a trabalhar no banco, e os meus pais estão no restaurante, em Sintra. E eu pensei, então o que é que eu vou fazer? Olha, vou ajudar os meus pais. A ganhar para ir três vezes menos. Sim, sem dúvida, três vezes menos. Mas pronto, mas aí está, mas ia pôr, ia pôr os miúdos às nove da manhã à escola, já, porque vestidos e de pequeno almoço de tomate, porque eu não ia pôr-los às sete e um quartzo, eles iam de pijama à maior parte das vezes, eles, o Gonçalo já não, mas o Vasco ainda e eu não o ouvi, não é? e a dormir e elas lá, pá, e eu digo-te uma coisa, nós sempre, eu tive sempre muito apoio a nível, eles estavam num colégio fantástico, porque elas eram maravilhosas, elas depois vestíamos, elas davam-nos o pequeno almoço, ela, bem, não tenho, aliás, tenho muito a agradecer, realmente. E então fui ajudar os meus pais, o meu marido continuou no banco e eu fui com os meus pais. E mantiveste os miúdos em colégio ou passaste? No mesmo colégio ou passaste? Estavam no mesmo colégio. Ok. Depois, entretanto, eles estavam no mesmo colégio, só que entretanto, pronto, as coisas que o meu marido, que o meu ex-marido não começou a ocorrer bem, acho que tem sempre uma mãozinha do universo aqui, porque senão não tinha conhecido esta alma, não é? Sim, não é por aí, nem é por aí que eu quero entrar, nem acho que é isso que... Mas pronto, mas sim, mas foi por aí, pronto, as coisas entretanto, realmente com o meu marido, o meu ex-marido, não resultaram, sim. E tranquilo, pronto, tranquilo, a gente separou-se e tal. E então, aí mudei os miúdos, mudei os miúdos para um colégio, eu digo isso muitas vezes e eles não gostam nada que eu diga isto, eles foram para um colégio de freiras, estiveram num colégio mesmo católico e... eles não acham-me assim, é uma coisa que é isto. Os valores que lhes passaram lá foram bons ou não? Foram, claro que sim. Não, mas pronto, eles têm de encarar isso é dessa maneira. É porque tinham um fardo e essas coisas todas, mas pronto. Mas também, eu depois, entretanto, no restaurante dos meus pais também comecei a ter mais a responsabilidade e também aquilo era perto, portanto, nós estávamos em Galamaros, e eles estavam num colégio em Claros. E então, aquilo... E o teu ex-marido ia-se tirar do colégio antigo para ir para o colégio novo, foi... Não, foi tranquilo, até porque... Porque às vezes acontece isso e para mim acho que deve ser das coisas mais difíceis de gerir, que é... e nos... Enquanto há o casamento, ainda a cedência passa a parte. Quando há divórcio, isso são crispadas a visão sobre a educação. Fala isto, eu tenho N discussões com a Carmen sobre a visão de... A visão de educação. De educação. Quando há uma separação, às vezes isso criva-se muitas... Mas ali tinha a ver com a parte ser mais prática, porque ele continuava, a ir para Lisboa, não é? E eu tinha que ter os miúdos mais perto de mim, porque eu ia depois para o restaurante. Portanto, tu eras a voz de comando, no fundo, porque tu é que estavas a fazer as coisas. Sim, fiquei com a guarda deles, também, com os miúdos. Ele como não conseguia fazer contraponto, de ir pôr noutros horários e noutros sítios. Exatamente, portanto, eu... E eles ali, o colégio estava ali a um passo, portanto, eu depressa ia pô-los, vinha para o restaurante e depois, à hora que eles acabavam as aulas, ou que eu ia piscar. E depois, ao fim de semana, iam ao pai? Iam. Ok. E às vezes, durante a semana também, muitas vezes também, era ele que depois vinha piscar os ao restaurante e pronto, isso... Mas depois, isso já dava outro filme. Já dava outra conversa. Mas pronto, e depois, entretanto, como é que eu vim aqui parar? Vim aqui parar porque ali o senhor engenheiro estava a fazer uma obra fantástica no Palácio de Monserrat e ia comer todos os dias ao restaurante. Pronto. Ok. Nós éramos praticamente, como eu costumo dizer, a cantina lá... Aqueles restaurantes que têm diárias, não é? Exatamente. Nós tínhamos as diárias, portanto, e eu e eu lá... Então, aquela história de que é preciso conhecer a cozinha de uma mulher, ele já tinha meio caminho andado. Ele já tinha meio caminho andado e era muito engraçado porque ele chegava lá, já depois passado um tempo, Porque ele andou ali de volta de mim e tal, mas eu não estava nem para aí virada porque eu queria depois... A verdade é esta. Portanto, eu não me casei muito cedo, pronto, eu tive o Gonçalo aos 28, e gozei muito. E mesmo antes de ter o Gonçalo e já casada, gozei muito. Posso dizer que vivi muito, nós passeámos imenso, viajámos, pronto. Mas depois, de me ver separada, com os miúdos mais ou menos crescidos, pensei... Que idade é que o Vasco... Eu digo o Vasco porque é o que eu conheço melhor. É o que eu conheço melhor. Quando eu me juntei com o Vicente, ou... Quando te separei? Quando me separei, ele tinha 3 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, porque eu separei pouco tempo depois de sair do banco. Ok. Aquilo foi... Pronto. Aquilo foi um acumado de situação. Sim. E... E depois então, depois então, como é que foi? Eles vieram para cá com que... Com que era? Então, nós... Não. Viemos aqui para os Campelos só quando o Salvador nasceu. Ok. Nós estamos cá. Vai fazer 9 anos agora. Portanto, só assim. Nós ainda tivemos uns tempos. Ele ainda teve... Ele ainda fez a obra de Monserrate. Ainda fez Palácio da Pena. E ainda fez o... O Chalé da Condensa, da Edla, também que foi ele que fez. Também fez as obras de reabilitação. Mas aí já nós estávamos... Mas e o Vasco vem para... Eu pergunto isto. O Vasco vem para cá para os escuteiros com que idade? O Vasco já não fez Lubitz. Portanto, ele entrou logo para... Ele tinha 9 anos, acho que... Tinha 9, exatamente, mas ele entrou... Pois, ele não fez Lubitz. Ou seja, mas ele só vem quando mudam para cá. Só. Ok. E eu lá nem sequer tinha contacto nenhum com colegas e amigos, com escuteiros, nem sei. Então como é que... Acho que não sei. É que ele deve ter feito ali um clico ou falou com algum colega da escola, mas também não lembro. Agora também não me recordo se havia alguém com ele. Então e como é que foi essa mudança de deixar Xintra e vir-se aqui para uma realidade completamente diferente? Pois, completamente diferente. Posso já dizer que foi muito complicado. E quem me conhece dessa altura, aquele núcleo, como a gente diz, o núcleo do BTT. Sim. Pronto. Que é as amigas que eu quando vim para cá ou antes de vir para cá morar, a gente ainda vinha cá muitas vezes e ficávamos nos meus sogros a dormir, não é? Antes de termos cá a casa. Portanto, o que é que eu conhecia? Eram os amigos dele do BTT, não é? E deves ter vindo cá e sim, deves ter vindo cá umas festas de campeão. Ah, sim, sim, exatamente. Portanto, nós antes de virmos para cá. Portanto, a noite antes porque o Vicente vai fazer 12. Ou seja, tu no fundo foste introduzida, apesar de haver esse choque da mudança, mas tu foste introduzida à população a pouco a pouco. Sim, foi lentamente, exatamente. Pronto, mas vir cá de vez em quando ou vir cá a almoçar a casa e ainda fiz alguns batizados de alguns minutos do nosso grupo, não é? Fiz, só que seja, vim. Uma coisa é tu vires cá esporadicamente, não é? E vires às festas dos campeões, que é muito engraçado e não sei o quê. Outra coisa é vires para cá morar. Atenção que eu morava, depois nós, entretanto, o apartamento que eu tinha com o meu ex-marido, nós entretanto vendemos lá e eu e o Vicente alugámos uma casa mesmo em Sintra, portanto. E não é que Sintra seja, é uma vila também como isso, só que é super movimental. Tem o turismo. É loucura geral, pronto. E tens tudo ali ao pé também, tens muita coisa ali ao pé. E estás a um passo de Lisboa. Aliás, aqui também estás, mas lá, pronto, nós rapidamente saíamos, íamos ao teatro, íamos a uma revista, vamos, a uma discoteca, vamos, pronto. Aqui tens mais, ou eu, pelo menos, sentia mais essa dificuldade. E confesso, quando vim para cá, o meu primeiro banho foi muito difícil. Quando tu vieste para cá e os dois minutos vieram contigo? Vieram. E o Vasco tinha nove, quanto é que tinha o Gonçalo? Onze. E como é que foi o choque especialmente para o Gonçalo? O Gonçalo foi mais complicado porque onze anos tu já tens aqueles amiguinhos, não é? Pronto, já tens os amiguinhos lá de Sintra. Mas, pelos por causa, são miúdos que se relacionam super fácil. Portanto, chegaram aqui e adaptaram-se. Gostou mais a mim adaptar-me do que a eles. Eu acho que a eles foi muito mais fácil entrar logo aqui para a escola. Aliás, o Gonçalo para aqui, o Vasco, ainda teve a aula de Val Pereira. E a separação do pai. Do pai. Pronto, na altura, nós estamos a 50 quilómetros, não é? Sim. Porque se eles de vez em quando ias pescá-los ao restaurante e não sei o que, essa realidade desaparece. Desaparece e já não há aquela coisa de que, epá, olha, o pai vai-vos ficar para jantar e depois vai-vos lá deixar ficar a casa, não é? Porque estás a 50 quilómetros. Na altura, isto é falado com ele. Obviamente, se ele me tivesse dito assim, epá, isto torna-se complicado, não sei o que. Se calhar nós não tínhamos vindo logo naquela altura e podíamos ter esperado mais um bocado. Mas, com ele, na altura, ele até entendeu também que fazia sentido nós virmos para cá porque tínhamos o Salvador pequenino. Os meus pais estão aqui na Merciana. Tínhamos os meus jogos, ou seja, o lado daquela lá também não tinha muita ajuda em relação ao Salvador. Fazia sentido virmos para cá, pronto, na altura. Fez-nos sentido isso. E ele concordou, por acaso, foi tranquilo. Claro que ele deixou de jantar com eles a meio da semana e começou a vir foi aos fins de semana, pronto, mas, mas até foi tranquilo, por acaso, epá, não é tão fácil, obviamente. E depois, quando tu vens para cá, há outro, para além do choque cultural, no sentido de estás num sítio movimentado e estás num sítio muito mais parado, como é que foi a questão profissional? Porque tu sais de lá e colaboras, quer dizer, nessa altura tinhas sido mãe, mas a ideia normal seria estar normalmente envolvida novamente com o restaurante, pelo menos, e etc. Vens para aqui sem nada? Sem nada mesmo, sem nada. Portanto, eu vim para aqui o Salvador pequenino, fiz, portanto, que os seis meses vá de licenciamento, de maternidade, e depois pensei, tem que começar a fazer qualquer coisa, não é? Tem que ir trabalhar e fui por graça, vá, foi mesmo assim por graça, de uma pessoa que eu conheci, já nem me lembro onde é que eu conhecia a Ruth, mas pronto, uma conversa, acho que até foi assim, tipo, Facebook, uma coisa assim do género, ela trabalhava na morteira, num ar também, da morteira, portanto, aquilo até tem um, aquilo chama-se Centro Social do Olival, aquilo até tem assim um nome todo muito engraçado, até tem outro nome, mas pronto. E ela disse, é pá, estamos a precisar aqui de um part time, tu que não queres ir cá fazer umas horas, eu disse, é um part time na morteira, nem sequer sabia onde é que era a morteira, então foi o Vicente é que esteve-me a fazer, pá, vamos lá um dia, levo-te lá, e aquela pequera longe como o Caraças. Tratas Vicente sempre? Sim, por nome é. Mas porquê? Porque de Ilberto é um nome difícil? Ilberto é um nome difícil, às vezes eu se trato por Beto, isto é muito engraçado, porque é assim, o pessoal aqui tratou por Beto, nós em Lisboa... Eu no telemóvel tenho Betinho. Betinho, pois, ou isso, ou Beto ou Betinho. Depois, eu conheci-o por Vicente, porque era um engenheiro Vicente, Ok. Portanto, era o Vicente e sempre ficou Vicente. E nós, com os amigos dele de Lisboa, da Universidade e amigos que eu tenho para lá de trabalho, coisa assim, todos tratam por Il. Portanto, então isto era sempre uma gestão muito complicada, porque eu em casa tratava por Vicente, vinha para aqui toda a gente tratava por Beto ou por Betinho e quando íamos para Lisboa, que ainda é uma realidade, fazemos isso agora não, mas pronto, com alguma frequência íamos aos amigos de Lisboa, é tudo por Il. Portanto, agora imagina, não é? Eu ter que me adaptar... Os pais devem ficar chateados, ninguém trata pelo nome do rapaz. Ah pá, também ninguém, não lembro de antes, que eu vou lá te diga, não é? Eu às vezes digo assim, quer dizer, o meu cunhado tem o nome normalíssimo, Filipe Miguel, não é? Pronto. E aquela alma, ele de Berto Manuel. Mas tens de perceber que o teu cunhado é o segundo. Pois, está bem, mas... O primeiro, a malta ainda estava ali muito criativa. Não, aquilo acho que era na altura em que havia muitos Il de Bertos e Gil de Bertos e Adalbertos e... Eu vou dizer, nem me lembro se conheço mais algum. Não, e o mais engraçado, a gente vai a um sítio qualquer, não é? Vamos a um restaurante, um sítio qualquer, seja ele a marcar. Ou um sítio qualquer. Então ficou em que nome? Il de Bertos. Il de Bertos Vicente. Desculpe. Il de Bertos. E a pessoa, ah, desculpe, tenho que repetir outra vez. Ou seja, eu lispai duas ou três vezes, até porque eu digo, opá, quando começas a marcar as coisas, dizes Vicente, não é que é de ser Il de Bertos, mas porquê é que tu dizes Il de Bertos? Ninguém sabe o que é isso. E depois é, com I, é com I, não, é com H. Oh lord, não é? Que sério. Mas ele se calhar até gosta disso, porque senão não marcava com isso. Não sei, eu acho que ele disse aquilo já automático, é o nome dele, ao fim, acaba é mesmo assim. Mas é engraçado, as pessoas dizem, ah, desculpa, tenho que repetir outra vez. Ah, desculpe, não entendi. Bem, então agora de máscara estás a ver, não é? É um furtãozinho. Então, não, pá, diz Vicente, pá, marca Vicente, porque é que pões um Bertos? E então, isto é, cada vez que eu estou num sítio, com, tenho que pensar, agora que nome é que vou chamar, não é? Pronto, porque, obviamente chamo Vicente, mas é engraçado porque há esta questão, é, nós lá, aqui é Vicente, aqui, 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 com os amigos, é Beto Betinho, e depois eles voam o Will, o Will de Bertos, pronto, que eles também chamavam. Ok, então dizias que vieste para cá, que o BTT teve um papel, no fundo o hobby dele teve um papel super importante para a tua integração. Sim, tem que ser, porque, porque eu comecei depois, entretanto, a sair com as mulheres dos colegas do BTT, não é? Portanto, era o meu núcleo de amizados, que ainda agora, claro que é, é o meu núcleo do... Ele não é da minha geração, é mais velho, mas quando eu o conheci melhor, digamos assim, foi, eu já não me lembro como é que surgiu a ideia do primeiro passeio de BTT. Eu sei que eu estive no primeiro, que o logotipo fui eu que fiz, que se mantém até... É agora. até hoje, e depois fizemos mais uns quantos seguidos, mas o primeiro, o primeiro não era grupo ainda, ou melhor, eles não se diziam, não era, não tinha nome, grupo BTT campeão, era, porque era, quem eu me lembro de estar, assim, mais na organização do primeiro, e de estar mais envolvida, é justamente os dois irmãos. Sim. E depois, isso foi se mantendo ao longo das outras edições, apareceu mais gente, e o grupo cresceu, mas há de ter sido anterior a essa fase, que essa depois eu também já a reconheço, apesar, eu não tenho convivência com o grupo no dia-a-dia, eu só me envolvia com eles na altura que era preparado, porque eles tratavam um bocado na parte do percurso, e não sei o quê, e eu fazia a publicidade na internet, o cartaz e não sei o quê, e tratava das inscrições, e etc. E depois comecei a reparar justamente nisso, a uma determinada fase, quando o grupo cresceu e atingiu uma determinada maturidade, depois comecei a reparar que as mulheres, para não deixarem os maridos irem sozinhos, não sei se é assim, mas acho que uma coisa leva a outra, já que eles vão passear, nós vamos também, eles fazem uma coisa e nós fazemos outra. E achei, e achei, e acho, engraçado o... E ainda acontece, desculpa interromper, porque é assim, eu posso dizer que eu conheci grande parte de Portugal, vá, à conta do BTT Campello, porquê? Porque estas almas inscreviam-se em tudo o que era passeios, não é? Pronto, e então, como tu dizes, pá, então eles vão, frente de espada assim, então a gente vai ficar em casa? Não, a gente vai também, não é? Pronto. Vão para aqui, vão para ali, não é? Mas isso também teve no crescimento dos passeios, porque os passeios inicialmente eram passeios, depois passou a ter caminhadas. Sim, sim, exatamente, exatamente, porque depois, porquê? Porque as mulheres começaram a acompanhar os homens, e as organizações começaram a perceber que tinham ali mais um material para poder, não digo explorar, obviamente, mas que podiam realmente engariar dinheiro para as organizações, pronto, para os grupos, e então era muito engraçado, porque as realmente tinham os passeios deles de bicicleta, depois organizava-os. Sabes que há uma coisa que me faz, eu digo isto, eu já organizei N coisas em Campelos, e uma das coisas que eu mais gozo me deu a organizar, e atenção, organizo várias, mas depois não sou praticante delas, nem acho que preciso ser, isso tem a ver com outra coisa, que é, eu acho que para um evento ter sucesso, preciseis de juntar o coração e a razão. Se for só quem tem paixão, aquilo vai dar prejuízo. Se for só quem tem razão, aquilo não vai ter público. Portanto, há de haver ali um ícone. Aliás, as reuniões eram muito engraçadas, digo já. E o engraçado, o início do BTT, versus o TT, digo isto que agora vi, porque me testem umas imagens. Ah, é o meu marido, mete-me estas coisas para oferecer-me um jipe. Mas é fantástico. Eu vou-te dizer uma coisa, havia uma coisa que me fazia confusão no BTT, e que nos jipes me fazia o inverso, que era, quando eu me envolvi com os passeios de jipes, pá, aquilo era incrível, a camaradagem deles todos, enquanto grupo. Incrível. Porque o meu bicho começou a ir com vocês. Com vocês? Ninguém estava lá para ganhar a ninguém. E no BTT, excepto no grupo BTT Campello, vinha gente participar que me fazia uma confusão imensa, porque eles vinham cá, vinham sozinhos, arrancavam, cortavam a meta, iam-se embora, nem faziam almoço, nem faziam qualquer convívio. E nisso aí, acho que há uma, não sei se me dou agora ou não, mas havia uma crivagem gigante entre o BTT para o TT. O TT chega ao almoço e todos convivem com todos. E o BTT, quando almoçam, almoçam aquele grupinho e parece que não convivem uns com os outros, que eu achava que era muito competitivo. E continua a ser, porque, mas agora não sei porque não vou, sorry. Cuidado, cuidado, tens o bicamete. Não, pois tenho. Podes ir, podes ir lá e parar. Podes ir lá. Também não era nada se um telefone não tocasse. Pois, olha, e é... Também não tinha graça. Sorte. O que é que acontece? Porque só nos passeios, há pessoal como os nossos que vão para se divertir, para conhecer novos sítios e para estarem, e está em convívio. Depois há aquela malta que utiliza estes passeios justamente para treinar para provas maiores, não é? Porque tu tens os amadores e depois já tens pessoal que já é federado e que já, não sei o quê, que já vai aquelas provas todas XPTO e não sei o quê. E eles aproveitam estes percursos deles, que algumas até são bastante exigentes. Eu lembro, eles fizeram provas muito exigentes para treinar. Eles fizeram. Lembro, eu não sei se estavas nessa fase ou não, mas eu, quando me voem campelos, eles tiveram uma prova para ir no dia a seguir ou coisa que valha e houve alguns que foram, não foram todos, mas houve alguns que foram. E lembro-me de ouvir histórias deles, da dureza dessa prova. Não sou do tempo ter levado cá. Já ouvi histórias, mas não sou. Por isso é que há essa competição que tu dizes. A competição que tu dizes é mesmo daqueles que já vêm mesmo só para, ou seja, vêm à prova só para treinar, trilhos novos, sítios que as vezes até não conhecem porque depois têm dificuldades diferentes e vêm para isso, e vêm só para isso. Fazem como tu dizes, arrancam, cortam o mato e vão-se embora. Mas depois tens o resto dos amadores, que é o caso dos nossos e tantos outros aqui à volta. Os nossos mais ou menos. Depois nós tivemos, por exemplo, o Diogo que de repente começou a ganhar a... Sim, ele ganhou asas, mas ele saiu do BTT e está em estrada. Pronto, lá está. Eu não sabia se ele tinha largado totalmente o... Pois não sei se largou totalmente, mas pronto, ele entrou agora mais profissional. Mas lembro-me, quando começou inicialmente, quem era assim muito competitivo no grupo era o Mário Jorge. Esse era o que ele tinha. E depois, e o Diogo não era nada dessa linha. Estavam mesmo para se divertir. A ideia deles era andarem em barralhas todos, como eu costumo dizer, conhecerem sítios novos. E ainda hoje, é isso mesmo. Quanto mais lama tiver, melhor. Aquilo é gira, é assim, né? E eles vão e nós começámos também nessa história. Vamos com eles, eles fazem o mal para o ser dele e nós vamos passear. Eu tenho uma história muito engraçada. Quando eu fui apresentada aqui ao grupo, ao núcleo, o primeiro passeio oficial em que eles foram, que foi para a Águeda, e nós fizemos um passeio que não era caminhada, mas íamos num autocarro panorâmico, eles levavam-nos, os acompanhantes, num autocarro panorâmico, a certos sítios onde eles iam passar para nós vermos os nossos, os nossos maridos. e esse autocarro ardeu, que não estás a ver bem o pânico. No primeiro dia em que eu conheço estas almas todas, não é? Portanto, conheci os rapazes... Final, BTT, não sei o que, isto é uma coisa saudável. Agora estás a imaginar, eu metida num autocarro com mais seis ou sete, que é o nosso núcleo mesmo, tanto a Sara, a Maria Bela, a Sandrinha, a Marlene do Baltazar, essa gente toda, todas num passeio, eu a conhecê-las pela primeira vez, portanto, a apresentação oficial aqui da minha, metidas num autocarro e de repente o autocarro começa a arder, tu não estás bem a ver. Olha, nós íamos nos dando uma coisinha má toda, e as portas, que começou a arder, as portas bloquearam e nós tivemos que saltar do autocarro. Ah, não usaram o martelinho? Qual martelinho? Ah, vocês estavam na parte de cima? Nós estávamos na parte de cima e quem estava na parte de baixo? Sabes que quando eu andava num autocarro, quando somos miúdos e adolescentes, estamos sempre a olhar para aquele martelo a perguntar quando é que alguém agarra e... Olha, eu nem sei, porque tu não pensas, tu o pânico é gigante, tu estás num autocarro e estás a pensar no meio do mato. O que é que aconteceu? Aquilo íamos numa subida, o autocarro é um caneco, não é? E aquilo enlouqueceu, sobequeceu o motor e começou a arder. Só quando começou a arder, aquilo ardeu de tal maneira e fez tanta chama que as portas com as borrachas bloquearam. Ardeu umas borrachas e fecharam. Nós que estávamos lá em cima começámos a saltar e as pessoas que estavam cá e mais tiveram que subir para saltar também. Agora, o mais engraçado é que eu estava a dizer, no primeiro dia em que eu conheço esta gente toda... E não há filmagens disso? Não só temos fotografias do autocarro a arder. Não, e depois, não é? Chegámos ao ponto, eles chegaram e nós a querermos contar as coisas e eles acharam que nós estávamos a... a gozar, a mentir. Sim. E nós, não, estava tudo a arder, vocês estão, mas é maluco. E numa noite espetacular... Ah, e o mais engraçado disto tudo é que na noite anterior nós fomos... Isto foi em Águeda, nas festas de Águeda e então tivemos até às tantas da manhã a ver o Fernando Alvim. Portanto, isto é malta que gosta de festa, não é? E gosta de... E foram em boas condições para... Fomos em boas condições de dormir. Vocês, impecável, agora eles que iam pedalar... E essa prova foi duríssima justamente porque tinha esta subida onde o nosso autocarro ardeu, eles tinham que subir essa subida, uma subida assim com uma inclinação brutal. Estou tudo bem. Destilaram tudo o que tinham a destilar, não é? Mas foi a primeira prova e assim, olha, realmente no primeiro dia isto só uma à parte porque foi engraçado no primeiro dia que eu os conheci que fizemos um passeio e fomos todos juntos, foi super divertido. As festas de Águeda são fantásticas, a gente já voltou lá mais dois anos a seguir. E o nosso autocarro ardeu, pá, e eles estavam com uma piela que ninguém se aguentava e depois as provas começam muito cedo, tipo oito da manhã, não é? Ó pá, foi muito engraçado, foi muito engraçado e pronto, e isto veio a depósito do quê? Veio a causa da tua inserção em comunidade. Ah, pois, exatamente, realmente as conversas são com as três, a gente passa de umas para as outras e entretanto, pronto. E pronto, olha, e comecei... Pronto, chegaste, depois estavas a dizer que foste trabalhar para um lar. Ah, fui trabalhar para o lar de morteiro, exatamente, e depois entretanto, o Zé Augusto, que pertencia à direção aqui do nosso lar de Campelos, uma conversa, também, que ele é super amigo de uma sogra, uma conversa, não sei o que, não sei o que mais, tu estás no lar, porque é que não vês para aqui para o pé de nós, não sei o que, nós estamos a precisar de pessoal, pronto, e eu vim para aqui, vim para aqui. Eu nem sabia que tinhas trabalhado no lar de lá, tu? Ainda trabalhei três anos, para o Edito já que foi um tempo fantástico. Embora eu tivesse, não estava diretamente com os utentes, porque estava na cozinha, mas gostei muito por acaso também, gostei muito, muito, ainda apanhas-te lá a Rosário ou já não é na altura que já andava a Rosário na cozinha? Não, já não apanhei a Rosário. Ok, eu não tenho presente há quantos anos é que ela deixou de trabalhar no... Já não trabalhei com ela, não. No lar, então depois saíste do... Depois saí do lar e estou a trabalhar numa casa particular com dois meninos, pronto, tenho uns meninos que estão com ter os meninos. E como é que surgiu essa oportunidade? Isto é muito engraçado porque é assim, isto foi... E aí também é engraçado que é, tu de repente servias à mesa e tomavas conda-te num restaurante, depois passas para os idosos e depois fostes para as crianças. Exatamente. Depois fostes para as crianças, pronto, eu estou nas várias fases das vidas, não é? E isto foi muito engraçado porque esta entrevista que eu fui, primeiramente foi a Ana Moraes que foi a entrevista. Só que ela disse, epá, não, aquilo não é trabalho para mim. Mas olha, mas tu eras capaz de gostar. Ana, que há pouco tempo tinha chegado do estrangeiro. Sim. Mas ela já estava cá há algum tempo porque ela trabalhou comigo também no lar. Ok. Então, a Ana foi minha colega no lar também. Erams colegas de cozinha também. E realmente, nesta conversa lá no lar de cozinha, epá, fui a uma entrevista e não sei o que mas o que não é trabalho para mim. Mas olha, se calhar aquilo tu eras capaz de estar, tu eras capaz de trabalhar para uma casa particular com os miúdos e não sei o que é isso. Epá, tenho dois filhos, tenho dois filhos, então, não deve ser muito diferente. É, epá, não, aquilo é um casarão descomunal e ir lá perdido na Serra da Vila. Epá, não, não, aquilo não é para mim. Epá, mas olha, se calhar para dinheiro. E se não dá, me dá-me o contato da senhora ou fala com a senhora e eu vou à entrevista. Olha, fui à entrevista e fiquei. Pronto. E uma coisa, neste... E estás lá há quanto tempo? Estou há seis anos. X isso. Para fazer seis anos agora. Começaste com os miúdos que tinham que ir lá? Eu fui para lá e neste tinha quatro anos. Vai fazer dez agora. E o Gonçalo tinha... Já há uma ligação afetiva. Sim, sim. Isso já é... Agora já é difícil. Aliás, o meu patrão diz que eu para sair de lá agora tenho que dar um pré-aviso de dez anos. Menos que isso não aceita. Eu já sou quase da família, não é? Porque até os miúdos eles também passaram por uma separação também, por um divórcio. E pronto. E eu acabei por estar ali sou um bocadinho também o EL de ligação e um bocadinho ali o suporte também em relação aos miúdos naquela fase. Eu gosto de pensar e sei que é assim que fui um bocadinho importante naquela altura porque os miúdos estavam habituados à realidade comigo, porque eu estava a fazer aquilo que muitos pais que estavam quem está a trabalhar ou seja, eu faço o mesmo que nós fazemos aos nossos. Ou seja, eu vou buscá-los à escola, vou pô-los às atividades, ajudo-nos nos trabalhos de casa. Ou seja, sou quase uma perceptora, não sei como é que isso se diz. És uma segunda mãe, no fundo. Desculpa. És uma educadora. Pronto. Porque tanto o pai como a mãe tem, eu agora trabalho só com o pai, mas na altura, tinham cargos e continuam a ter com alguma relevância também. Tinham o mesmo, ou seja, eles tinham o mesmo problema que eu tinha quando estava no banco. Sem irão de casa às oito da manhã e chegavam às oito da noite e eles precisavam de alguém que realmente conseguisse, pois a Inês era pequenina, tinha que se dar bem, aquelas coisas, ou seja, eles quando chegavam à casa tinham os miúdos preparados para o melhor da vida, que era jantar e estarem um bocadinho com eles para depois irem dormir. Pronto, mas não tinham que se chatear com aquilo que a gente tem que fazer aos nossos. Temos de estar preocupados porque às quatro temos que ir buscar-los à escola, depois um vai para o futebol, depois o outro vai para o hóquei, depois ela tem ténis e depois tem no balé, não cala o nosso. Tem ténis e depois vai para o vôlei e eu ando assim. Vou por um, vou por outro, não sei o quê. Ou o Gonçalo já está mais crescido, já faz isso só, mas durante três ou quatro anos fiz isso. Pronto, e continuo lá e é como digo, tenho o pré-aviso de dez anos, portanto, tão depressa não... Nem quero. Então, mas e como é que foi, porque tu estás a dizer que continuas lá, mas nestas fases de confinamento não estás lá. Não estou. Não. Ou seja, na verdade, no último ano tiveste muito menos. Muito pouco tempo. Aliás, é como eu estava a te dizer. E como é que essa família está a gerir a... Porque eles estão em teletrabalho também. Ah, ok. É mais fácil. Aliás, eles estão em teletrabalho, tanto o pai como a mãe, desde março. E continuaram, porque eles mesmo depois, quando começou a haver esta abertura no confinamento e pronto. Eles tiveram sempre em teletrabalho. Depois veio o verão, depois veio o setembro, começámos os dias a escola e tudo. Eu vou limar a adaptação, mas eles sempre tiveram em teletrabalho e continuou. Portanto, mas eu depois comecei a trabalhar, depois veio o verão, ainda fui trabalhar, quer dizer, fui trabalhar em julho. Trabalhei o julho e agosto, depois disse, tem-me tiro de férias? Sim, porque nós estivemos confinados, mas não estávamos de férias. Atenção, não é? Pronto. Tiro de férias e depois regressei com a escola, com eles e depois entretanto comecei a setembro, outubro, novembro, dezembro e depois pronto. E agora vamos ver o que é que nos espera. Sim, nunca voltas. Quando vieste para cá nunca ponderaste voltar à banco, ou seja, ficou arriscada naquela fase que tu te apercebeste que aquilo exigia demais de ti. Não, e depois nem tens, e depois também, e depois as coisas evoluem também de uma maneira que eu a volto, mesmo que eu quisesse voltar já era complicado se calhar conseguir apanhar o barco outra vez. Se calhar conseguia, eu conseguia, mas eu não me estava outra vez a ver com aquele horário outra vez, assim, tão, pá, oito... Deixa-me agora perceber esse lado porque se calhar vem da banca. Eu sem conhecer a Filipe, quando começo a ver a Filipe as primeiras vezes, eu e eventualmente outras pessoas cá nos campeão. Se uma... Sabes uma pessoa que está com falta de ar? que está a querer fazer... Ou seja, que há uma inquietude de querer fazer coisas. E ainda tenho, assim, que é tudo sempre inventado. E eu pergunto-me, não sei se já pensaste nisso, se isso não virá alguma coisa da banca. Como tu na banca tens aquela coisa de tantos objetivos e tiveste uma atividade tão elevada, depois quando tens uma quebra, apesar de continuar a ter trabalho, não é o mesmo nível... Sim, mas não tem um ritmo é completamente diferente. Mas se a pessoa depois não tem a necessidade de ocupar uma parte desse seu ritmo. Sim, não quer dizer... Agora que estás a falar nisso até pode ter a ver com a banca, mas eu acho que isso mesmo é uma alma inquieta. Olha, posso dizer, por exemplo, e por exemplo a Sara que estava uma ligada bocadinho, achei isso amém sagrado, eu leio dois livros ao mesmo tempo. Porquê? Porque estou a ler um livro, por exemplo, quando estou a ler um livro tem 600 páginas, não é? E então, há 600 páginas, tu chegas a meio da história e que eu nunca mais... e por acaso este até é super inquietante, mas eu começo... Tenho que ter outra... Tenho que mudar a ler um bocadinho. Tenho que ter um escape. É, e então leio dois livros ao mesmo tempo, da mesma maneira que vejo enquanto as pessoas começam a ver uma série, não é? Veio uma série, tenho quatro temporadas, veio as temporadas só seguias. Eu não. Eu começo a ver uma temporada agora, depois daqui a bocado vejo outra... Estou sempre... A Sara diz, tu és uma alma inquieta e é verdade. Portanto, eu tenho que estar sempre a fazer qualquer coisa e não sou capaz... Isso que tu dizes, o meu voluntariado vem a partir daí justamente. Essa vontade de ajudar tem justamente a ver com... Eu preciso estar a fazer qualquer coisa, tenho que estar ocupada. E então, o voluntariado vem a partir daí. Começo a ter mais tempo livre, porque eu agora só trabalho às tardes, só tenho as tardes. Tinha as manhãs todas livres, os miúdos estão na escola, estão e agora? Tudo bem que a gente tem sempre coisas em casa para fazer, mas também não podes estar sempre a fazer coisas em casa. E então, vem um bocadinho daí. E é tudo. Por isso é que tu abraçaste sempre, porque foi desafiado no escutismo a algumas coisas. Tu estavas sempre na linha... Estava sempre na linha... Sim, sim. Estava na linha da frente. Eu gosto mesmo. Gosto e acredito que haja pessoas que às vezes fazem porque têm que fazer ou porque, pronto, não digam discuteiros, não. Mas há pessoas que fazem porque, ah, vamos ajudar porque temos que ajudar. Eu não, eu vou ajudar porque eu gosto. Porque gosto mesmo. E até acho que sou um bocadinho de mandona. Mas pronto, mas eu gosto dessa... Isso tem a ver com isso, a questão de mandona ou não, tem a ver com outra... Para mim, com outra coisa, tem a ver com a... Ah, com a personalidade. Com a personalidade, se é de liderança ou não, porque nós no escritismo encaixamos bem isso porque estamos habituados sempre a alguém a mandar. Se não fosses tudo lá, estava outra pessoa. Estava outra pessoa qualquer, exatamente. Outra pessoa qualquer. Mas a verdade é que, inclusive, eu já tinha falado com isso com o Vasco agora porque ele agora está numa fase dos escuteiros, não é? Que nós pais já não participamos muito porque eles já são crescidos, são super autónomos, já, já não fazem assim. Bem, agora também estamos, há um ano estamos nesta história, não é? Portanto, também não há tantas coisas. mas quando ele teve... Pronto, houve uma fase em que nós fazíamos os acabamentos e que eles iam, e que a gente fazíamos e fazíamos o TT e os carrinhos e... Mas essa fase não foi assim há tanto tempo. Não, mas parece que foi. Parece é que foi há muito. Pois, aí é que está. Se a gente pensar bem, tu tiveste ligado aos últimos TTs, sempre, acho eu, a todos. E o Vasco estava enquanto pioneiro na altura e era eu chefe, mas pronto. Sim, foi há, portanto, foi em 2019. Quando também tinha um chefe um bocadinho maluco, que no mesmo ano é o TT, mais não sei o quê, e venho mais... E para mim dá-me muita gente de pessoas como tu. Não percebes? Pois, exatamente. Com vontade e insaciável. Porque há pessoal que sabes que a ti pode não-te acontecer isto, mas eu com a experiência que já vou ter de ter ligado ao voluntariado, às vezes aparecem pessoas para fazer voluntariado e que vão cheias de vontade. Invariavelmente, quando uma pessoa tem muita vontade, o que acontece é que a pessoa ao fim de no máximo dois anos... A chama apagou-se. Vai deixar de fazer. E há pessoas no seio de quem faz voluntariado ao longo, imagina, de 10, de 20 anos, os chefes que já estão há muito e etc. Ou aqueles que dão o corpo levam isso a mal. E eu não levo nada a mal. Zero. Porque são pessoas que não conseguiram gerir-se elas próprias. Ou seja, o voluntariado foi importante para elas e para mim, enquanto pessoa que estou a fazer num sentido de continuidade, é importante a mesma. E em vez de estar a querer criticá-las se não se fala, não, aproveite essa pessoa, a seguir vem outra com energia, a pessoa já deu o dela e vamos agradecer que deu o dela e numa próxima vez se voltasse que ela vai ser mais ponderada em vez de ser... Porque tu aguentas ser assim a fumo, mas há pessoas que não aguentam porque não é a maneira delas serem. Então, se calhar, o mais correto era serem a 50% em vez de serem logo a 200. E que durava mais tempo. Exatamente. Mas pronto, no voluntariado eu cada vez tenho mais essa perspectiva, acho que é tudo válido. A pessoa que só lá vai uma hora, para mim, tem tanta validade como a pessoa que vai lá 10 horas, percebes? Porque aquela que for lá uma... Sei que vai lá 10 horas, só fim de 10 de desistir, mas aquela que vai lá um, se entra outra e outra e outra e no fim fazem 20, mesmo que tenha rodado as pessoas, o que interessa é o objetivo comum que seja ele alcançado seja qual for. Depois, comecei a reparar também, comecei a reparar, trouxeste para aqui uma luta que vem se calhar dessa fase de voluntariado que tiveste em Sintra, que foi a questão dos animais. Os animais. Tu és muito censora, aguerrida dos animais e da causa animal e eu normalmente sou mais ponderado. Sim, mas isso depois tem a ver também com a educação, ou seja, a minha família sempre foi muito ligada a isso. Não, tem a ver com uma discussão que podíamos ter aqui, eu vou-te só picar um bocadinho, mas que o objetivo não é ter a discussão que eu acho que quando uma pessoa defende algo com demasiada vimência, passem, eu gosto mais do lado ponderado da questão, ou seja, estou a ver a pessoa um bocadinho como uma política quando vemos o lado muito extremado. Eu acho que a coisa deve ser mais ponderada e mais equilibrada porque quando a pessoa está nos extremos está assim um bocadinho e não está a ver tudo. E a mim o que me chateia às vezes das pessoas que defendem, eu já nunca falo disto, defendem afincadamente uma coisa, podemos estar aqui a falar das questões raciais que estão tanto na ordem do dia ou de... ou de... ou de género. Ou de discussão de género ou dos animais, eu meto mais ou menos tudo na mesma balança de discussão quando estou a falar das pessoas que levam a discussão ao extremo. Acho que a discussão tem de ser um bocadinho mais equilibrada, ou seja, eu não digo que a discussão de género não tenha de existir, eu não digo que a discussão racial não tenha de existir, eu não digo que a questão animal não tenha de existir. Faz-me um bocadinho de confusão, é porque muitas das pessoas que querem discutir, por exemplo, a questão animal, invariavelmente possam ter dificuldade em discutir, em definir prioridades, ou seja, metem aquilo como a prioridade número um, ou seja, eu não digo que a questão animal, como qualquer uma das outras, não seja importante, o que eu digo é que devemos de alguma forma conseguir hierarquizá-las de forma a que aquela não se sobreponha a outras que eventualmente, em relação aos animais, o que eu digo é, os animais são super importantes, acho que os animais têm de ter direitos, mas não se esqueçam que existem pessoas. Pronto, então é assim, eu não sou dessas defensoras animais, e conheço alguns, atenção, até porque nós no grupo temos, que são mesmo esses defensores que estás a falar, mesmo assim, guerridos, e que aquilo é o supra-sumo, não, eu não sou, eu defendo os animais, e acho que realmente o ser humano não presta mesmo, não presta, claro que há pessoas mas e boas, mas pronto, o ser humano, na generalidade, eu acho que, lá está, eu acho que a postura deve ser ao contrário, eu acho que na generalidade as pessoas devem prestar, tiveram foi vivências que as fazem não prestar. era isso que eu ia dizer, na generalidade as pessoas até gostam dos animais, e pronto, só que depois... Há quantos estás a dizer é não prestam, é não prestam, em função dos animais. dos animais, é isso, pronto, porquê? Porque nós, a gente vê, a quantidade de animais que estão abandonados, isto é loucura, este confinamento trouxe, por norma há sempre, muitos abandonos, o confinamento trouxe imensos, porquê? Porque houve, mas aí está, isso a gente tem que entender, houve pessoas que perderam empregos, perderam capacidades económicas, e isto, ter os animais é muito engraçado, não é? mas, estas almas precisam de comer, precisam de cuidados médicos, e precisam de uma série de condições que tu tens que ter para a estética, e a maior parte das pessoas não pensa nisso, e depois, lembram-se, de repente lembram-se, aliás, eu tenho uma história dessas agora, tenho aqui um cão comigo que veio de uma situação que vi, tenho um beagle comigo agora que vivia num apartamento, os beagles são cães que têm imensa energia, são cães de casa. Estás a ver, isso é uma coisa que me faz muita confusão, eu defendo essa parte, e as pessoas não... Há muita gente a ter, eu faço muita confusão, cães dentro de casa, de uma forma, em geral, gatos faz menos, e as pessoas podem dizer porque gosto mais de gatos, não tem a ver com isso, acho que um animal consegue ser mais higiênico que outro, acho que um pode destruir mais que outro, é um bocadinho a visão que eu tenho, e eu imagino sempre um cão na rua, faz-me confusão cães dentro de casa. Aqui, os meus vivem, e convivem, agora não estão aqui que é para não darem fazer barulho, mas convivem animadamente todos, tanto que eu tenho gatos, estão aqui, eu tenho os cães, e eles convivem todos animadamente. Isto está a conversa de que? Eu não sou daquelas defensoras aguerridas, até porque nem posso ser sequer, porque aí está, há boas, há más, há certas situações, por exemplo, este beagle está cá comigo, numa situação em que realmente é um cão de vinho, não devia estar no apartamento, estava, quem o comprou não pensou no que é que queria fazer, depois as pessoas esquecem-se que há... Eu quando falava há bocadinho em relação ao futebol, ao desporto, o que é que seja, os clubes de futebol, eles falam assim, quem vai buscar um animal age só com o coração e nunca com a razão. Com a razão, exatamente, exatamente isso, pronto, ele vai para cá, numa situação desta, e estes cães são completamente destruidores, porque são cães de caça, têm imensa energia, precisam, o Vicente vai correr com ele, 10, 12 quilómetros, vê o Vicente todo de rastros para casa e ele vem fresco e fofo, nem mal, faço um lido. Pronto. E pronto, e aqui, eu quando faço o lontariado aqui, eu vou pela parte boa, vou pela, por mim, porque sei que estou a fazer o melhor por aqueles bichos, vou por tentar dar-lhes o melhor que se pode dar num bicho que está num abrigo, que por algum motivo, ou por maldade, ou por circunstâncias da vida foi abandonada, ou que foi deixada lá connosco, no abrigo, mas, eu não sou daquelas que vou levantar bandeiras, tanto que, nomeadamente, tu se cá me conheceste nessa fase, os eventos que eu organizei, justamente, pá, a ideia dos eventos era juntar as pessoas num ambiente de festa, mas num ambiente em que tentar sensibilizar as pessoas justamente para o abandono, sensibilizar as pessoas para a esterilização dos animais, que é muito importante. Era aí que eu ia chegar a isso. Era aí, essa a minha função no voluntariado tem a ver com essa parte mais educativa, não tanto, como existem outras associações que aquilo interessa é sangue, vamos lá ver, aquilo é muito bom, aquilo vamos, mas é para as redes sociais inflamar a coisa toda. Não, eu estou na parte do voluntariado e eu faço na APA, já fiz na Java também, adoro, adorei, pronto, tive a oportunidade de ir para a APA numa outra circunstância, que é um abrigo maior, e precisava de outro tipo de apoio que eu ali na Java já não conseguia dar, aliás, conseguia, mas conseguia fazer mais na APA e que tem a ver com justamente, e tem a ver também com a história da APA, não é? Portanto, porque lá estamos mesmo numa de, ali é de consciencializar as pessoas para ter o animal. Para ter o animal tem que ter condições, eles têm que ser esterilizados, têm que ter cuidados médicos, essa é a minha parte do voluntariado. Estás a ver, eu concordo, eu com esse lado concordo bastante, porque eu nem sei se existem pessoas a defender os animais e a defenderem a não esterilização. Porque são questões ideológicas às vezes. São, eu também não conheço. Por norma, quem gosta de animais ou quem está ligado de alguma forma aos abrigos ou às associações sabe que é muito importante a esterilização. O que é que acontece? Tu vives num, principalmente aqui nós, não é? aqui, pelo menos falo aqui nos campilos, mas pronto, aqui nesta zona. Tu tens muito ainda as pessoas com alguma idade já que acham que os cães, agora vamos escapar dos cães, estão até a algum jeito agora iam castrar os cães. Pelo amor de Deus, os bichinhos nasceram para aquilo, pronto, escadelas, ai, agora mostraram as escadelas, não, estão coitadinhas, elas nasceram foi para dar filhos. E depois tens N minhadas aí e as escadelas, como eu ontem vi uma aqui na reta de Vila Facaia, tem, desculpem a expressão, as mamas até ao chão e atenção, estamos a falar de uma labradora, não é? Porquê? Porque já deve ter tido 10 minhadas. Isso é completamente incomportável, porquê? Porque de certeza cada minhada nasce 6 ou 7 cães e eles não conseguem andar esses cães. Portanto, o que é que acontece? que aqui fazem muito isso e que eu fico passada da cabeça. As pessoas matam os cães. Pronto. E depois, ou quando não matam, deixam-nos andar aí à vontade. Pois claro que este cão hoje, não é? Ou esta, melhor, pelas cadelas, porque é o problema, esta cadela hoje tem 7 filhos amanhã. Destes 7 filhos, pelo menos 2 ou 3 são cadelas que vão ter filhos 2 anos depois. Ou seja, tu em 10 anos tens mais 600 ou 700 cães. E a importância da esterilização tem a ver com isso. E as pessoas têm de perceber isso. Não custa nada. Mas é uma questão só de consciencialização ou achas que, eu desconheço totalmente, achas que a parte económica pesa? Eu não faço ideia quanto é que custa a uma esterilização. A parte económica pesa, sim. Mas, por exemplo, por isso é que existem associações, por exemplo, como a APA, que tem uma clínica associada, um veterinário associado, e que as socializações são feitas a um preço mais acessível. O que é que é um preço normal e o que é um preço acessível? Para perceber a diferença. Posso dizer que há uma clínica aqui na nossa zona que pediu para esterilizar uma cadela de 220 euros. Xissa! E na APA, nós, dependendo do peso, mas essa cadela, na APA, é esterilizada por 55, 60 euros. Xissa, 200 e... Aqui na nossa zona. Porque depois também há isso, que me faz alguma confusão. Já tem a ver com a diutologia dos veterinários. Não, não, não. Tem a ver com o negócio que existe à volta dos animais. e aqui é uma discussão profunda, que é aquele momento em que o dono decide que vai gastar não sei quando de uma operação para um problema de um animal. E nem sequer sequer como é que isso é posto por parte da veterinária se em alguns sítios dizem assim, custa X matá-lo ou custa X operá-lo. Eu não faço ideia porque... E lá está. E aqui é uma discussão ideológica grande porque a mim faz-me alguma confusão os preços que eu sei que se gastam em animais e ficar... E nessas alturas eu penso é um animal não é um ser humano. Sim, mas voltamos então àquilo que nós estávamos a falar há bocadinho. As pessoas para terem os animais têm que saber que eles precisam de cuidados médicos diziam assim, um animal é saudável hoje tal como nós, não é? E amanhã pode ter um problema de sono. Então, na tua opinião quem tem um animal tem de ir até às as últimas consequências para tratar dele do ponto de vista médico. Porque... Vou-te explicar porquê. Porque tu és responsável por aquele animal. Aquele bicho ou tu o compraste espero que não mas o que adotaste não é? É um ato da inconsciência. Tu sabes... Embora também sabemos muita gente... Ai, o meu filho pediu-me um cãozinho que parece-nos Anne no abrigo. Ai, olha, o meu filho queria tanto um cãozinho agora pelos anos. What? Mas qual que é? Isto não é um brinquedo. Atenção, isto é logo a primeira coisa que a gente diz. O filho não quer um cão porque prenda de aniversário. Vocês em família têm de perceber se na vossa realidade podem ter esse animal assim. Ainda bem que há essa conversa assim mas eu acho que é um... Pode ser um hino-hino num sentido. O que tem de acontecer é que os pais enquanto responsáveis por uma criança em qualquer circunstância têm de perceber que se o miúdo não fizer o papel dele têm de ser os pais a fazer. Porque eu acho que pode ser importante para um miúdo perceber que não tem perfil para cuidar de um animal. Mas que o pai tem de lá estar para tomar conta a seguir. Não pode ser por um impulso, não é? Não. Tu tens de se apontar. Agora, a partir do momento em que tu trazes porque isto é uma vida não é uma pessoa mas é uma vida. Tu trazes um animal destes para casa tu tens de saber que ele da mesma maneira que tu dás comida ao Simão e ao Pedro tens de saber que tens de dar comida ao Simão. Sim, mas eu vou-te dizer eu tive cães agora não tenho mas tive cães e gatos eu nunca fui a veterinário nenhum com o meu Bobby que era este nome muito original que o cão tinha o cão foi e esse não era neste tempo que os cães vivem presos o meu cão para além de não ser castrado ainda fez filhos em não sei quantos aquilo dava a volta aquilo era uma algaria uma festa e ele andava solto o cão não andava preso o cão saía de casa do portão e andava pelas ruas Sim, mas há uns anos atrás isso acontecia e o cão foi atropelado N vezes ficou cego de um olho depois manco do outro não sei o que mais fez a vidinha dele até aos 13 ou 14 anos portanto ele fez a vida dele agora houve vezes que ele estava ferido e não sei o que e aquilo curava como se costuma dizer carne de cão nunca levava as vacinas quando vinha aqui o veterinário municipal pronto, menos mal já estás a dar o princípio básico mas de resto era um cão de choque a gente gostava dele e cuidava dele mas ele aparecia com mazelas ao pé e curava as mazelas com o tempo a verdade é que a realidade a nível dos animais de estimação também mudou muito nos últimos anos porque realmente e eu vejo pelo meu sogro que tem não sei quantos cães de caça antigamente as pessoas tinham os cães para quê? para fazer de guarda ou realmente porque tinham porque nem era um cão que vai para cima dos meus faz como os meus não é? que os meus estão não, o meu não para dentro de casa não entrava pronto e o que é que acontece e ainda bem por um lado nestes últimos anos estás a ver e principalmente agora no confinamento estás a ver um como é que eu ia te explicar estás a ver que as pessoas vão não sei se tem a ver com mentalidade ou realmente ou com a educação que também já têm outro tipo de educação que os nossos avós e pais não tinham as pessoas já têm mais essa preocupação de que ter o cão realmente tem algumas outras nem por isso mas pronto mas felizmente a maior parte das pessoas já tem essa essa preocupação de que se vão ter o animal tem que o cuidar antigamente os cães eram agora são animais de companhia são nossa família não é? e antigamente não eram antigamente eram um amigo estava ali no jardim que labrava que fazia de guarda mas sabes que se eu analisar se eu pensar eu acho que o meu cão foi feliz mas como o teu muitos falam assim também não é por mim ter e eu acho e eu quando olho para aquilo eu quando consigo imaginar só por isso é que eu não consigo imaginar cães num apartamento o meu cão era livre estás a perceber ele vinha sempre para ter connosco às vezes estava uns dias desaparecido voltava sempre a casa e nós acolhíamos e sentávamos com ele a apanhar um sol e não sei o que e dávamos-lhe a comida e festas e portanto era um companheiro era um companheiro mas eu não sei se estava preparado para torrar todo o dinheiro que fosse possível tipo num veterinário pronto então se calhar por isso é que também não tens cães não não tenho exatamente por isso pronto porque eu tenho a percepção tens a consciência mas nem entrando na parte monetária ou seja pensando que um cão podia ser saudável de início ao fim da vida que acontece sim nem entrando nesse lado eu sei é que seja qual for o animal de estimação obriga a um cuidado que eu invariavelmente não vou ter tempo ou disponibilidade para dar porque e quando as pessoas usam a expressão atenção também sejamos honestos quando alguém te responde que não tem tempo para uma coisa é porque tu simplesmente não és a prioridade não és a prioridade porque nós temos tempo para tudo é só definir uma prioridade de forma diferente gosto de gatos gosto gosto de cães gosto de alguns sei no entanto que se os fosse ter só se achasse que eu iria depender mais tempo com eles do que por outras coisas pronto eu sempre fui habituada os meus pais sempre tiveram sempre tiveram animais inclusive eu tinha patos de estimação que andavam connosco e quando eles iam para o tacho nunca foram os meus nunca foram aliás eu tenho graves problemas em comer certos tipos de carne justamente por causa disso ah mas não és vegetariana não não como vaca sei lá nem me lembro há quantos anos há muitos anos não como vaca e como é que essas estão familiar? eles estão super habituados porque os miúdos quando nasceram já não comiam vaca mas o Edilberto tem cara que está de um NAC mal passado mas se me perguntar quantas vezes ele come cá em casa ele quando quer comer alguma coisa dessas tem que comer fora porque ele cá em casa não come nós cá em casa só comemos isto é um bocado nós aqui só comemos ou patos ou frangos pronto não como nós só comemos carnes brancas carnes brancas não comemos porco porque me faz tem esse lado que me custa e se tu fores perguntar agora ao Salvador ainda um dia deste ele estava a dar uma reportagem qualquer na televisão e ele disse a mãe eles estavam a matar as vacas mãe mas matam as vacas porquê? porque ele como nunca comeu carne de vaca ele não sabe não sabe o que é nem sabe ele acha que as vacas não morrem ele nem sabia que se comia vaca já o Simão se lhe perguntares se ele quer ir ao Banu que é um restaurante em Lisboa em Algés que eu levei e que tem assim uma carne assim muito suculenta ao passado os olhos dele até até brilham e por exemplo a Leonor da minha irmã que a minha irmã tem essa coisa de não comer carne e etc e passa isso para a miúda ele vem-me a miúda a esse restaurante uma vez tu não estás a ver a miúda aspirava ela não comia o acompanhamento eu punha no prato e ela aspirava porque desenvolve o outro lado do desejo mas o meu epá eu também não digo que ele não tenha que comer eu acredito que se ele for a casa de alguém a casa de um amiguinho que lhe sirva aquele também come eu não digo para eles não comerem eu não faço eu não cozinho aliás eu tenho uma história muito engraçada porque quando eu fui trabalhar para este meu patrão porque o Vasco nos acampamentos de certeza já comeu carne de vaca eles fazem as parquetes alunias e essas coisas eles comem eu a cozinhar não faço e não compro mas não quer dizer que eles não comam obviamente o Beto come e os miúdos também comem eu quando fui à entrevista para este meu porque uma das coisas que eu faço é o jantar principalmente os miúdos vêm quando eram mais pequeninos dava-lhes banho e o jantar ficava pronto e eu a primeira coisa que disse na entrevista disse eu não cozinho carne de vaca não cozinho eu não como e não cozinho faz-te mas tem a ver com o imaginar a questão exatamente ou tem a ver depois o próprio cheiro já te unia não, não tem a ver com o imaginar a questão o cheiro não te faz confusão ou seja se tu entras numa cozinha num restaurante que eventualmente estou a fazer sim não gosto mas não vou dizer que não por exemplo faz muito mais diferença os borregos e os cabritos e não sei o que isso que eu também não como e também não cozinho pronto mas isso tem cheiro muito particular eu não consigo comer isso porque a carne incita aquilo aquilo a chama agoniado mas foi muito engraçado porque elas disseram deve-te fazer uma dificuldade imensa se o Ido Alberto disser assim hoje vou comer leitão opa eu às vezes como já temos estado em jantares de amigos em que parece leitão para comer e ele está lá e eu vejo e às vezes quando vem mesmo com a cabeça e tudo aquilo faz-me um bocado de impressão é pá mas obviamente eu também não sou extremista eu tento não comer mas se estiver em casa por exemplo se tu me convidares para a tua casa para jantar não é o caso porque a Carmen sabe que eu gosto dessas coisinhas mais mas pronto e se me puseres à frente uns bifes umas coisas qualquer obviamente que eu vou comer não vou fazer a desfeita quer dizer nada a vaca fazia mas por exemplo se me puseres o leitão ou uma coisa assim qualquer não como mais como é que tu vais eu estou aqui a imaginar porque tu vais à madeira espetada madeirense madeirense sim carne de vaca e tu dizes não não, não como mesmo eu o porco ainda como eu o porco ainda consigo pronto comer agora a vaca não como não como não como porque é como tu dizes eu começo logo a imaginar o bicho em si pronto e então aquilo faz um bocado de impressão mas é o que eu estou dizendo imaginemos se entrarmos nos outros campos os cangurus acho que já provei carne de canguru eu acho que foi de canguru eu não tenho a certeza acho que foi de canguru que eu provei e gostei bastante eu acho que nunca provei de cavalo já me disseram que é boa e assim então esquece já vou dizer o que é o restaurante de caco que tem tem franchise em vários sítios inclusive é de alguém aqui da zona do concelho do concelho de torres que é o na tábua no mercado de Algeza no Alvalax acho que que há também servem-te numa parece aquela coisa de picar a carne assim em formato de pá servem-te a refeição naquilo e eles têm eu não sei se é de cavalo de canguru e de viado e há um prato que tu podes pedir que tem um bocadinho de cada eu uma vez fui lá e pedi essa e depois houve uma das carnes que eu gostei mais e salvo o erro foi a carne de viado todas elas eram boas mas a carne de viado era adocicada tem um sabor mesmo particular completamente diferente e essa carne fica gostei daquilo eu de viado como agora não digo como com muita frequência mas pronto mas no sobrecaça não é? e caça grossa nós temos por exemplo temos Javali aqui na Arca à espera que se possa fazer uma festa por exemplo a carne de Javali também não como é uma carne com um sabor muito particular e estes jovelizem ainda por cima até podia comer porque eles vivem até na natureza e estes é daqueles que a gente pensa assim não estes bichos têm mesmo que ser mortos porque isto é terrível mas não como justamente pela natureza da carne é uma carne de escura por norma é até mais rija mas depois é o que toda a gente diz quando a gente faz aqui festas e que a gente tem Javali isto é tão bom porque o sabor é diferente porque eles estão no campo só comem coisinhas boas portanto não comem farinhas não comem nada agora não tem mas tinha porcos pretos traçados uma sobra também tinha opá e eles comiam o meu pai só comprava milho inteiro e depois eram os restos da comida e ainda tinha alguma área agora a carne era deliciosa não valia a pena era fazer as contas a quanto é que aquilo saia versus outro porco porque aquilo não era a ração não sei o que demorava a crescer e quando se matava chegámos a tirar assim esta gordura a pele naquilo e eu imaginava se for um animal destes num sítio fechado que não ande porque aqueles ainda andavam não faço e adviado também já tenho comido porque os meus já tenho apanhado também agora não não tanto e o meu sou agora não tenho ido caçar mas também já comi canguru também acho já comi porque em Redemoro havia nem sei se há agora havia um restaurante que só servia assim carnes diferentes portanto era o canguru era o cavalo era o jacaré era o outro qualquer que era outra coisa que não era cobra mas era assim uma coisa era assim um lagarto qualquer também e eu lembro o meu marido era fã disso e eu lembro da gente ir comer a esse restaurante mas quando eu comia normalmente comia sempre e era viado também tinha mas eu lembro de ter provado canguru portanto eu comi canguru já comi nunca comi cavalo aliás nunca vou ser capaz até porque eu fiz equitação durante muito tempo porque eu tinha um problema nos joelhos porque eu tinha os joelhos assim portanto e fiz equitação justamente porque aquela posição que tu estás no cavalo não é? e ajudou imenso corrigiu perfeitamente portanto eu fiz equitação durante muitos anos portanto era incapaz de comer de comer cavalo também eu não sou uma pessoa com muito boa boca eu gosto de comer mas não também não como grandes quantidades mas gosto de provar gosto de ir a um sítio qualquer e ter uma coisa estranha não vou dizer ah não vou provar porque não gosto eu gosto muito do conceito dos restaurantes que tem muitas entradas as degustações nunca fui a esses caríssimos e não sei o que mas quero mas há outros mais mas quero ir mas nestas experiências que tive em trabalho pelo país conheci dois ou três que gostei bastante e ficaram na memória e daqueles que eu quase que era capaz de ir de propósito e conheci um em Chaves acho que é Chaves que se chama Pensão Flávia e o que é que e foi engraçado nós andávamos todos os dias trocávamos de escola porque era um trabalho que andávamos a fazer nas escolas todos os dias trocávamos de escola e então chegámos a um sítio estávamos estafados eu com o pessoal que andava na estrada e o pessoal dizia vamos aí a um sítio qualquer compramos umas Chaves e ninguém hoje não vamos para restaurantes e comemos porque chega uma altura que a pessoa já está farta de ir a restaurantes que é engraçado sabe-te muito bem ir a restaurantes mas quando tu vais todos os dias sabe-te bem exatamente quando tu não vais todos os dias quando tu vais todos os dias para já tens uma tendência inicial de ir muito a batatas fritas e bitox e não sei o quê e depois chega uma altura que tu já não podes com aquilo já te apetece a comida tu nem sabes nem sabes bem dizer o que é que é comida caseira porque tu às vezes vais e até procuras as comidas caseiras mas sentes falta daquilo que costumas comer em casa provavelmente quando andas muito tempo na estrada exatamente e então nesse dia a malta tinha decidido nem ir a lado nenhum e eu pus comecei a ganhar esse hábito na estrada que era eu chegava a um sítio e começava no TripAdvisor a ver sugestões punha os melhores dos mais baratos era assim a coisa a busca e comecei a ler sobre aquilo e disse ó pessoal vocês podem ficar todos em casa mas eu mas tenho a certeza que eu não venho não durmo em Chaves sem ir a este restaurante porque comecei a ler as coisas no no TripAdvisor e então o que é que era era um um restaurante que tu para além de te virem para aí são mais 10 entre 10 a 20 entradas diferentes que tu não pedes tu pedes o teu prato e depois começam a vir umas frigideiras daquelas que sabes aquele material que é preto e branco assim não sei o nome desse material que é o esmalte assim preto e branco então frigideirinhas assim vem uma com favas outra com polvo outra com pipinhos o grão com não sei o que outra não sei o que pá vem 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 e depois vem o prato que já está cheio e depois no meio disto o dono do restaurante vai que ele tem assim uma varandinha com umas escadas que aquilo é numa cave tem assim uma varandinha com umas escadas que dá para a cozinha ele vai à varanda e toca um fado ai que massa depois ainda é um rodíziozinho de doces e depois no fim quando tu dizes que já não queres nada vem os doces exatamente também é um rodíziozinho de doces e depois a cereja em cima do do bolo é que no final vem um pote para a mesa e diz agora faça a sua conta nós já fomos a sírios assim também ou seja não há preço sim a pessoa tu pagas aquilo que achas que é justo aquilo que acha que é justo e depois vês a parede que para eles é um negócio fantástico porque eu acho que a pessoa acaba por se calhar até pagar mais pela refeição do que se viesse a conta feita depois tu sentes tão agradecido não sei o que eu digo é assim nesta experiência que eu tenho e que tenho quatro ou cinco restaurantes apontados eu digo fui a outros que do ponto de vista gastronómico tinham mais qualidade mas se alguém for a chaves eu digo vai lá porque é uma experiência ou seja não é um restaurante que eu diga que vais todos os dias comer ou uma vez por mês mesmo que seja mas enquanto experiências lá uma vez por outra acho que vale muito muita pena e quando dizias que não tens a experiência o prazer de comer eu nestas coisas tenho tenho sim mas eu também eu sou muito mais de petisco do que propriamente eu vou preferir mil vezes ir assim em restaurante assim da degustação do que propriamente ir àquele tradicional em que comes uma entrada ou se comeres comes o prato a sobremesa eventualmente se comes ou não leves o café e viste embora não eu gosto de ir pela experiência por isso é que porque eu não sou a pessoa de comer eu quando voares os escuteiros e não só os escuteiros que o centro social é que tem ficado mais anos com as tasquinhas em torres e a Carmen chegou para lá com a mãe dela e eu também já fui e tu também já foi e eu quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa de estar a servir à mesa nem sequer é do meu perfil e até me sinto as pessoas acham que eu falo assim com qualquer eu por exemplo se tiver de telefonar alguém que nunca eu se tiver alguém para telefonar por mim peço para telefonarem por mim eu falar com uma pessoa conheço não tenho problema nenhum mas aquele primeiro impacto então a coisa de ir à mesa servir e perguntar pá nunca foi mas quer dizer estava nas tasquinhas eu para a cozinha também sei que não era o mais despachado se for para organizar a logística da coisa ou ir para organizar as equipas para trabalhar isso eu sirvo mas depois eu levei para lá os miúdos um ano e eu comecei a pensar quer dizer eu na cozinha posso lá estar mas sou menos despachado sim do que outras pessoas possam lá estar ao menos passo também lavar aloice eu odeio molho-me todo e faço um disparate e gasto muita água odeio pá mas também não posso dar os exemplos aos miúdos que não vão fazer nada exatamente e então respirei fundo e meti o chip na cabeça que ia servir à mesa num ano de tasquinhas e o que é que eu quando tenho estas dificuldades o que é que o que é que eu fiz para tornar a dificuldade numa mais-valia foi eu pensei eu vou servir as pessoas como eu gostava de ser servido porque há uma coisa que eu não concordo muito com o conceito de tasquinhas é que tu chamas tasquinhas mas depois vais lá e aquilo é quase uma diária porque não há muito o conceito do petisco e eu pensei assim ok então vou servir e o pessoal nesse dia os pioneiros e os outros chefes pensavam que eu tinha bebido e estava com os copos porque eu entrei em personagem e então eu chegava à mesa e dizia assim eu já sei o que é que você vai comer eu é que vou decidir o que é que você vai comer e ia à cozinha e começava a dizer pá Glória e pá Rosária faça-me um pratinho e pate a carne faça-me um pratinho disto então chegava à mesa com sete pratinhos diferentes assim pequenininhos disto e aquilo nem havia preço nas imentas pois exatamente era a tal experiência e depois perguntava à pessoa o que é que ela tinha gostado mais também via o que tinha acabado mais e dizia agora vou-lhe servir não sei o que e trazia uma dose daquilo e depois no fim começava a inventar preços isto não sei o que isto se calhar é um euro isto se calhar é dois euro o que é que acontecia invariavelmente o cliente ficava mais satisfeito e gastava mais dinheiro sim pois era isso que estava a dizer tu acabas por depois e nessa história do pote de tu fazeres a tua conta é justamente isso porque tu pões-te um bocadinho na pessoa portanto no dono do roçante porque você serviu-me tanta coisa estava tudo ótimo nós temos que obviamente também se calhar faz-te algumas banhadas acredito que tenhas levado não naquele caso eu não estava a deixar eu é que fazia ao preço sim estou a dizer por exemplo lá em Chaves quando o senhor disse olha ponha o dinheiro no pote porque nós também já fomos a sítios assim e tu parece que te sentes pressionado entre aspas não é pressionado mas eu acho que tu acabas por dar mais valor a essa refeição do que se trazerem a conta logo para a mesa talvez e por isso eu por acaso nas taxas eu também acho isso acho aquilo muito restrangente normal acho que eu gosto lá todos os anos por acaso nas últimas uma ou duas uma delas fui mas gosto lá no sentido de ajudar a quem não está e acaba-se acaba-se eu estou um bocado na minha praia cada vez que me desafiam eu vou eu já disse cada vez precisam de ajuda e eu vou e gosto porque aquilo também é um bocado na minha praia primeiro que eu gosto de falar gosto de estar em contato com as pessoas depois há sempre foi muito engraçado num ano não me lembro se foi em 2018 ou em 2017 não me lembro qual foi um ano em que eu servi nas tasquinhas nos séniores opa e aquilo é super giro porque eu adoro estar com as pessoas mais velhas porque todas elas têm coisas para nos ensinar e há muitos que têm histórias mirabolantes então era muito engraçado porque embora aquilo seja um bocadinho a correr porque eles estão ali foram ali jantar connosco ou neste café de jantar mas depois já vão fazer outra coisa porque depois já vão para o bailarico ou não sei o quê mas eu adorei estar nesse ano que foi com os séniores porque depois era sempre um diz uma piada depois há uma senhora que não mete-se connosco depois não sei o quê eu adoro e sempre me pedem ajuda porque eu gosto porque aí está gosto de conversar depois eu metia-me com eles perguntava onde é que vocês foram hoje não sei o quê e cada um depois tem uma história para contar e é muito engraçado por isso é que eu gosto e mesmo quando foi aqui nos santos nas festas eu gosto de ajudar porque estou ali um bocado na minha praia também além de ajudar é estar ali um bocado também na envolvência da coisa e com essa tua envolvência começaste a fazer esses eventos locais lá a bocada e depois chegou uma altura que acho que e pergunto porque fiquei curioso na altura e nunca esclareci contigo de repente mas pareceu-me que veio de ti houve umas dinamizações ali no mercado em baixo que foste tu que provocaste sim conta-me qual é que foi a primeira e porquê que te surgiu a primeira foi no Natal numa conversa com a Joana que tinha lá o café que ainda tem mas pronto ela agora já não está cá nos campilos nós com filhos pequeninos para que isto era gira era ter aqui um Pai Natal para não se fazer nada não se fazer uma recolha porque eu ando sempre nisso faço recolhas de roupa de comida e entregamos aqui e pronto podíamos fazer aqui qualquer coisa e ela isso é muito gira porque ela também alinhava e depois é assim o bom é ter as malucas amigas doidas que depois que entrem também nestas tuas malqueiras e então isso é super chique o que é que a gente devemos fazer e então nesse ano que foi o primeiro ano que fiz já nem me lembro quando é que foi aquilo foi muito engraçado aquilo foi organizado em dois dias falámos com a Natalina Natalina o que é que tu achas fazemos uma recolha de alimentos as pessoas vêm cá tiram uma fotografia com o Pai Natal mas tem que trazer um alimento pronto ah está bem então o que é que fazemos então Pai Natal temos o Hilberto tem barrigodito e tudo ah não sei o que e o Luís não sei o que olha boa ah eu trago um tapete de casa a Joana ah eu tenho uma poltrona grande e eu disse olha eu tenho mar de Natal de madeira não sei o que a gente rapidamente compôs o cenário pronto o Joãozinho também é fantástico porque ele também alinha sempre nas nossas malqueiras João precisamos de som o que é que podes fazer vamos fazer isto contar rapidamente o que é que íamos fazer está bem eu ponho lá uma aparelhagem ponho lá aquilo ligado ao computador e ponho música e agora o Pai Natal tem que chegar em grande diz assim o Joãozinho é caramba eu tinha um carro de Natal que nós fizemos em fibra de vidro não sei o que não sei o que mais é pá mas o carro está lá aquela perda não anda e eu foi que chateice é pá mas eu ainda vou tentar pôr aquilo a andar depois eu digo-vos só uma coisa mas atenção que nós estávamos para aí 48 horas antes do dia queríamos fazer aquilo que era pá ia 20 de dezembro ou 22 ou o que era ele andou acho que andou um dia inteiro lá de volta do carro e não pôs aquilo a trabalhar e eu é carasso mas o Pai de Natal tem que chegar de alguma maneira aqui o que é que eu me lembrei? o Ricardo Garcia tinha um mini vermelho não é? é pá pô aí o Ricardo disse é que era muito giro de trazer-os no mini o Pai Natal e o doendo bem agora imagina ele entrou na personagem vestiu um fatinho preto com uma gravata vermelha e agora meter o Beto e o Luís não é? no mini do Garcia pô olha foi super engraçado foi tão giro porque aquilo foi organizado assim às três pancadas não é? ah entretanto os miúdos vêm tirar fotografias a gente tem que dar qualquer coisa aos miúdos toca de ir ao recheio comprar gomas pusemos toda a gente a mais alguma a fazer saquinhos de gomas pusemos os amigos todos a fazer saquinhos de gomas para dar aos miúdos e divulgação no Facebook a Natalina imprimiu uns cartazes depois lá na junta não sei o que não sei o que mais opa e esse ano foi assim super engraçado porque foi foi de surpresa as pessoas não estavam à espera eles estás a ver o que é eles dois metidos no mini do Garcia e ele entrou com o mini mesmo para dentro do do espaço não é do mercado não é? mas está fora porque ele tem ali uma entrada opa olha foi tão giro os miúdos olha eu digo-te foi tão engraçada a surpresa deles a verem o pai a Natal depois eu tenho a sorte de ter um marido também que entra pronto na brincadeira também e o Luís também pronto foi fantástico e foi tão giro porque os miúdos traziam mesmo cartas cartas para o pai Natal e depois levar o saquinho dos opa foi tão engraçado e eu acho porque depois o Beto nestas situações depois de dizer opa havia miúdos mesmo a pedirem-me os presentes a dizer olha podias-me trazer isto eu gostava de me ter opa pronto engraçado e essa foi assim a primeira coisa que nós fizemos e foi organizada assim depois já temos feito outros anos e agora tem sido a Junta que tem organizado pronto se fomos a ver também faz parte também como Júlio e eles aí têm organizado mas este ano foi super engraçado mas o evento que me deu mais gozo ainda organizado este foi muito giro mas foi isto foi a loucura geral 48 horas aqui foi paz e vira vira e paz mas correu lindamente conseguimos angariar imensa comida e brinquedos também porque a Junta até estava a fazer uma recolha de brinquedos não sei se era para a Cruz Vermelho agora já não me recordo isto já foi para uns 4 anos ou 5 já e sei que as pessoas aderiram sabes porque depois como não havia nada aqui porque ninguém fazia nada temos aqui um espectador como ninguém fazia nada quando se fez as pessoas estavam ficaram não sei era diferente então as pessoas aderiram imenso traziam arroz massas essas coisas todas e traziam brinquedos nós fizemos sei lá uns 4 ou 5 caixotes enormes cheios de brinquedos e imensa comida que depois foi distribuída depois foi isso entretanto foi a Junta que tratou de distribuir a comida pelas famílias que são apanhadas por nós aqui por nós Junta e os brinquedos foram distribuídos acho que aí está foram para Torres porque acho que era um Parque de Vermelho já não me recordo qual era que estava a fazer pronto pois entretanto nós também já tinha voltando à história dos animais fazer recolha de alimentos e tentar sensibilizar as pessoas para a esterilização essas coisas todas também organizámos aqui um evento no mercado temos zumba e tudo loucura puse uma amiga nossa a fazer cartazes o design dos cartazes para imprimir não sei o que que eu já tenho que sabe eu não percebo nada disso mas que deu uma série de técnica e juntei um grupo para nós irmos para uns 20 de amigas fizemos os amigos de raça temos um temos um há um clube entre as coisas os amigos de raça e então toda a gente também achou foi tão engraçado porque nós fizemos então era a ideia tínhamos uma aula de zumba de manhã que tivemos e as pessoas vinham podiam fazer pinturas faciais mas quando vinham também tinham aqui aqui a ideia era também oferecerem alimentos para os animais pronto e esse ano que nós fizemos foi tão engraçado porque realmente tínhamos uma caminhada também uma caminhada que era pequenina mas a ideia a ideia era juntar as pessoas que gostassem de animais também e que pudessem ajudar pronto ao fim e ao cabo ou seja depois é um gosto depois tu começas a fazer ou assistente está tudo bem aí com a câmera? sim obrigado está a pescar uma luzinha vermelha não está? sim e nós dois estamos dentro do ecrã não estamos? sim pronto ainda bem não é no autoclante é no ecrã sim depois já fiz esse já fizemos depois voltámos no ano a seguir voltámos a fazer esse o Natal ainda fizemos já organizei dois anos ou três acho que foi dois anos o Natal e voltei a fazer outro também outra caminhada e outro evento também ali no mercado porque é uma ideia também na altura quando fiz o que do Natal com a Joana a ideia era dinamizar também aquele espaço ou seja obrigar entre aspas as pessoas já vão ali mas vão naquele intuito da compra vão ali porque vão à azélia porque vão ali no peixe porque vão também foi uma mudança porque descentralizou-se o mercado os campelos os campelos exatamente o lado de cima cá para baixo e a ideia era também obrigar as pessoas a vir um bocadinho mas não verem o mercado só com um espaço de compra de chegar ali obviamente que é esse o fato deles mas tinham um café e a ideia também era irem ao café da Joana e beberem um café e foi tão engraçado porque realmente correu muito bem e na história dos animais foi exatamente a mesma coisa também era obrigar as pessoas a fazer um bocadinho de exercício também tivemos uma professora a Joana da Lourinhã que foi assim que nós pedimos ajuda ela alinhou logo e depois é engraçado porque estas coisas obviamente quando a gente pede ajuda é tudo voluntário meus amigos não há dinheirinho para pagar não há caixês e mexe um bocadinho e está com a história do voluntariado da beneficência das pessoas com o ajudar por isso é que sabes que eu já falei nisto algumas vezes mas o pessoal eu trabalho eu trabalho em eventos a nível profissional e costumo dizer que e a malta de Lisboa não entende muito bem o eu estar ligado ao escutismo ou seja eu estar a fazer aquela vida profissional e depois como é que venho para cá aos fins de semana e estou no escutismo e também não entendo quando eu comecei a levar para lá escutismo em modo voluntário eles perguntavam porque eles ficavam incrédulos eles não acreditam porque nunca viram aquilo perguntavam assim mas tu vais pôr-los a tomar conta de pulseiras que no fundo dão acesso ao acho que acabaste de ter um rabo num gato a passar tu vais pôr os miúdos a tomar conta das pulseiras vou mas tu tens lá de estar a tomar conta deles diziam-me assim tens lá de estar a tomar conta deles não vou lá a tomar conta deles mas aquilo é muita responsabilidade tudo desaparecer de lá tiras do meu ordenado que havia as pessoas não entendem que os coteiros são super organizados e são super responsáveis eles acham estranhíssimo quando eu às vezes por exemplo o Vasco nunca teve nos lobidos mas quando eu às vezes falo dos lobidos fazerem certas coisas pronto que eu tô livre as pessoas não acreditam que acham mas os lobidos fazem isto tudo quando a gente diz que eles cozinham eu não sei mas cozinham depois outra coisa que ficam muito estupefactos é quando vem um elemento a meu salve-seja o Gilberto por exemplo isso aconteceu que o Gilberto está no pré-festival porque eu tenho responsabilidade na entrada do festival de staff essa é a minha função mas depois com o evoluir quem entrega à porta os códigos de leitura das pulseiras de público é a minha equipa uma semana antes que faz ali um processo de digitalização barra criação dos códigos para inserir num fecheiro para entregar e tem aí cinco escuteiros daqui dois dias oito dez horas a ouvir pip 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 parece trabalho de chineses e então o Gilberto e era nesse sítio que diziam que se eu dava aqui ou as pulseiras todas porque aquilo são é uma responsabilidade estamos a falar de milhões de euros não é milhares estamos a chegar aos milhões o valor que eles têm em mão porque se cada pulseira são 120 ou 130 euros se eles têm milhares de pulseiras no bolso é disso que se está a falar e diziam assim não não diziam assim meio na brincadeira mas há um sentido meio sério mas eles vão nus e no fim tu tens dos revistas diziam-me assim então tu vais lá ficar ao pé o tempo todo mas eu vou lá ficar se fosse para lá ficar eu estava lá a trabalhar eu vou fazer outra coisa e como é que pode ser eles não conseguiam encaixar e depois outra coisa que lhes fazia confusão é como é que a pessoa que num dia estava a fazer o trabalho de ler pulseiras no dia seguinte ou na semana seguinte estava na cozinha de artistas do palco principal e eu assim sim se for preciso amanhã está aqui a varrer o contentor e qual é o problema e isso vem do lado destes pequenos eventos dos jips e não sei o que é que nós fazemos onde como temos poucos recursos os recursos têm de ir a tudo e então os miúdos quando vão para o live agora apesar de todos os que vão irem de forma remunerada mas eles quando vão eles raramente sabem o que é que vão fazer eles vão e eu não estou preocupado com isso porque sei que para já eu posso ter os pensado metê-los num sítio mas eu sei que se tiver com um aflito do outro lado eu vou tirá-los dali e vou pô-los ali e se eram 10 pessoas para estar a fazer aquilo e de repente são 8 as 8 vão ter de aguentar a bom boca e vão ter de fazer o trabalho e não há esta noção de realidade no mercado de trabalho porque nas grandes cidades também não há essa não há essa realidade porque este tipo de voluntariado é mais assim como eu costumo dizer não é das santas terrinhas mas pronto nos meios mais pequenos porque uma cidade não quer dizer que não faça voluntariado por exemplo a minha tia pertence ao Banco Alimentar contra a Fome e aquilo realmente mexe com muitos voluntários mas é esse que tem não sei quantos anos e que as pessoas conhecem porque se fores para Lisboa se calhar organizar uma coisinha como nós fizemos aqui ninguém ajuda porque não querem saber ah que elas são pessoas que chateiam ah alguma vez não e aqui não aqui é engraçado porque as pessoas gostam algumas também mas pronto mas as pessoas gostam de ajudar e quando são chamadas a ajudar ajudam tem esse sentido é assim nós vemos aqui uma terra com tantas associações e não sei o que e que há algumas quecílias e umas opiniões diferentes nisto mas quando chega a altura da festa toda a gente se une está lá toda a gente uns a trabalhar num lado outros a trabalhar no outro mas estão lá todos e isso realmente nas cidades não existe isso e sabes que houve uma altura lembra-me perfeitamente o Álvaro o Álvaro tem algumas às vezes tem alguma dificuldade de trato pessoal em certas ele vai para a televisão e é bom falando e não sei o que mas há certos assuntos que ele não se sente assim sei lá parece que não tem não sabe muito bem como é que é usado a abordagem então às vezes lançam umas conversas assim um bocadinho outras pessoas até poderiam dizer que era mal evocada mas eu não encargo nada disso e lá às vezes mandasse umas conversas para o ar e até uma vez entra assim na parte de trás lá no backstage eu estava lá eu costumo estar assim que eu tenho um grupo de contentores assim e há uma mesa ao centro e eu invariavelmente tenho um contentor meu que eu posso estar mas eu invariavelmente meto-me naquela mesa do centro com o computador porque vejo as pessoas passar e pergunto uma pergunta a um e pergunto a outro e não sei o que é que o pessoal diz mas tu tens um contentor não estás lá dentro porquê e eu estou o contentor não vejo nada e o Álvaro sai e diz assim ou tu queres dos escuteiros ou tu queres dos escuteiros e ele está há pelo menos duas ocasiões onde isto acontece ou tu queres dos escuteiros a gente se calhar vai precisar ir de um escuteiro mas as conversas lá são assim o festival falta imagina faltam sete dias para o festival e há uma coisa que se calhar vamos precisar ainda não é bem não é bem concreto mas pronto ele me manda fazer mas a pau pode rir não vê se há disponibilidade então nesse ano queriam arranjar escuteiros para fazer recolha de lixo dos copos que eram recicláveis e que eram postos no chão e etc então quantos escuteiros é que eram precisos eram precisos 30 escuteiros mais dois coordenadores de uma semana para a outra não sei o que e eu ah porque a pergunta era tu conheces alguns escuteiros não sei o que eu disse conheço mas é da minha área e depois claro que se foram escuteiros as condições que eu pus lá se chegou porque ele era isso e se os escuteiros podiam receber um recibo de donativo porque ele não queria contratar pessoas mas queria fazer um donativo porque não queria dizer que era uma exploração de voluntariado era um posicionamento digamos assim e então eu disse pá lá lá fiz um um telefonema para quem estava no núcleo a nível a chefe dos caminheiros porque tinham de ser maiores de idade todos para aquele caso e disse olha isto se calhar vai acontecer e eles tinham uma viagem aos pá não era aos era uma era tipo os Pirineus ou uma coisa qualquer os caminheiros do núcleo tinham essa viagem nesse ano e então estavam a angariar dinheiro para aquilo até lhes dava jeito e nos 80 que eles tinham haviam de conseguir arranjar 30 para ir fazer aquilo e eu disse olha então é precisamos de um sítio para eles dormirem e eu sugiro vocês têm parceria com o campismo eles não vão ter problema de ficar no campismo depois estiverem por série do festival damos acesso ao festival quer estejam nas horas de eles trabalharem ou não para poderem vir e ver concertos e tem o autocarro do campismo que há um shuttle que passa de x em x minutos e tem que ter refeições e tem que ter as refeições e assim foi sendo que a determinada altura ainda me perguntaram então mas isto se fossem escuteiros aqui de Lisboa lá 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 isto saia não tinha esses escuteiros isto o Viegas não era óbvio saia mais barato e não sei o que e eu dizia assim ó Pedro é assim isto pode soar a preconceito mas os escuteiros do Oeste eu sei de que fibra é que eles são feitos os de Lisboa eu tenho algum preconceito com os escuteiros da cidade por lá porque nunca conhecia a realidade portanto estes eu sei que que cumprem pá e assim foi e aquilo correu bem e foi um foi um sucesso e os minutos foram foram para lá isso foi estratégia do chefe sem saberem que aquilo dava dinheiro e no ano seguinte quando eu começava a encontrar o Caminheiros eles perguntavam ó Vídeo dizer que eras tu o chefe eles queriam ir mesmo sem receber ordenado porque queriam a experiência do festival e porque sabiam depois iam conseguir ver os concertos e etc e tanto é que eles inicialmente até faziam recolhas durante os concertos e depois começaram a ter outra técnica eles viram o concerto quando o concerto acabava ficavam e varriam faziam um cordão humano e varriam tudo de ponto a ponto isto é mal depois tem que ser interessante e o Álvaro ficou contente com aquilo e recolhia-se umas toneladas consideráveis de de plástico lá por causa das histórias do selo verde e dessas e dessas coisas pronto e esse é o motivo esse o dizer presente sem esperar nada em troca e sem saber bem ao que vão é um motivo que eu recorro tanta vez ao escritismo e não só e é porque esse senso de responsabilidade porque as pessoas não têm a noção do quão responsáveis porque eles aprendem isso logo assim queriam-nos lá obviamente têm que aprender em casa mas não há dúvida que eu cada vez que me lembro de o que é que se passa a Salvador diz lá 38 38 o quê? ah está a dizer que só temos 38 minutos é isso? é que ser está tudo bem está tudo bem assim tá bom o que é que dá áudio? estavas a dizer o que eles aprendem no escritismo o que eles aprendem obviamente e a responsabilidade eu lembro perfeitamente de uma situação do Vasco e não foi há muito tempo assim nos escoteiros ele não sei se eu vou dizer isto assim mas vou dizer nós estamos numa conversa informal ele disse oh mãe eu não quero ir mais à catequese não quero ir à catequese uma chatice também tinha a ver na altura com o catequista que ele tinha ele disse oh mãe eu nos escoteiros aprendo mil vezes mais do que ir à catequese eu não preciso ir à catequese porque tudo as bases que eles me dão do catequese eu aprendo nos escoteiros e mais portanto eu não preciso ir portanto eu não me o que eu preciso de saber eu aprendo nos escoteiros não preciso ir à catequese mas pelo contrário portanto por aqui se vê não é o quão importante é os escoteiros às vezes na vida dos meus e a diferença que pode fazer em algumas crianças faz não há de fazerem todas mas fazem muitas muitas crianças fazem muita diferença para o mercado de trabalho tem esta diferença tipo gigante faz a ver que eu sinto são super responsáveis e uma capacidade de enrasca de adaptação que é tão precisa agora eu digo muitas vezes que o Vasco é o meu braço direito e mesmo por exemplo com o Salvador e tudo ele é um miúdo obviamente nós todos somos pais e gostamos de gabar os nossos filhos mas eu vejo em relação ao Vasco para miúdos da idade dele com 16 anos o Vasco a nível de responsabilidade de desenrasco e de cozinhar e não sei o que não tem nada a ver porquê? e onde é que ele aprendeu isso? não fui eu que me ensinei obviamente que eu aqui também todos temos tarefas até o Salvador com 8 anos todos temos tarefas que eu costumo dizer que eu não sou criada de ninguém eu sou mãe deles todos temos que ajudar mas eu sei que muita desta responsabilidade do Vasco desta vontade de ajudar e tudo também vem dos roteiros porque ele obviamente aprende em casa mas aprende muito mais com vocês e eu espero que aquela alma estas coisas passem todas para ele também poder ir porque isto faz-se muito bem acho que todos os miúdos deviam passar pelos roteiros nem que fosse só não quer dizer que ficassem até aos caminheiros porque muitos ficam pelo caminho mas que deviam ir porque realmente eles têm ali um sentido de responsabilidade entre ajuda e diz-me uma coisa tu que agora percebes essa diferença que o escritismo fez na vida do crescimento já sei o que é que me vais perguntar a seguir já foi uma pergunta se calhar que o Rafael me fez não há de ter sido só o Rafael se não ficaste com com o bicho a pergunta é há de ter sido já desafiada pelo Rafael mas a verdade nós já falámos disso em reunião de direção mais que uma vez de quando digo o bicho do escritismo é permitidamente tu tens perfil em várias em várias vertentes mas não te vês a integrar não não e eu na altura explicaria isso ao Rafael e aliás numa reunião também que nós tivemos o escritismo e tu sabes isso melhor do que eu é preciso uma entrega muito grande e é preciso uma disponibilidade também muito grande e essa disponibilidade às vezes nem sempre eu tenho pronto e foi isso que na altura eu falei depois numa conversa também tive com o Rafael nem sempre tenho essa disponibilidade porque depois há muito difícil semana que vamos para aqui vamos para ali temos que ir acampar temos que fazer isto temos que fazer aquilo e eu confesso que também gosto muito de estar em casa e de vez em quando a gente lembra vamos passar o fim de semana não sei onde ou seja eu para entrar nos escritores mesmo como chefe eu tinha que abdicar não é abdicar a gente não abdica de nada mas inserir-lhe as coisas de outra maneira exatamente e eu tanto que é o que tu dizes quando me chamam eu estou lá e eu fui o que disse ao Rafael sempre vocês precisarem de mim eu estou capaz de dar e vocês sabem disso vou onde for preciso e ajudo no que for preciso mas estar lá com esta responsabilidade de ser chefe de estar a acompanhar os miúdos ou os miúdos que os miúdos podem ser os mais crescidos não isso não não gosto muito de estar lá gosto muito de ajudar gosto muito de entrar nestas vossas coisas adoro quando o Vaz também me desafia para fazer algumas coisas mas pontualmente sim exatamente é mais por aí então e essa essa vontade de viver e não sei o que e destas coisas do sensitivismo levou a que nas últimas eleições sim tenha sido desafiada por uma lista que eu também integrei e que o Rafael estava à cabeça já não me mostrou o Rafael que falou contigo ou se não foste tu inicialmente foste tu depois foi o Rafael tu foste o primeiro desencaminhador ok isto porquê? porque lá está quando eu te digo olhamos e vemos isso depois começamos a olhar para essa movimentação ali do mercado e etc e por quem analise eu acho que o que é que o que é preciso em termos podia ser político ou poderia ser associativismo porque eu acho que há pessoas que não precisam ninguém precisa passar pela política para fazer trabalho na terra e trabalho de responsabilidade social exatamente isto iria ser um dever vá de todos nós exatamente mas pronto nitidamente tu se tens perfil para uma coisa poderás ter perfil para outra eu não me lembro mesmo do telefonema que te fiz não me lembro se tiveste de ponderar ou se foi uma coisa tiveste ponderar na altura quando tu me falaste nisso dizeste estamos a pensar nisto e tal uma lista não ficou Rafael e tal e sei não sei eu não tenho nada a ver com política nem percebo nada sequer nem percebo eu vou-te ser sincera percebo o que tenho que perceber o mínimo mas tu pensares bem pode estar desvirtuado pode estar desvirtuado mas a base da política no fundo era organizar a sociedade a base agora há umas camadas muito mas não é assim tão linear como parece e eu na altura depois o Rafael falou comigo e disse é pá porque eu estou no cabeça de lista e disse é pá tá bem então olha tanto que eu disse eu ponho-me lá na lista lá para baixo não me importo nada ajudo faço número não é mas mas tudo bem contem comigo até porque eu pensei depois me trouxe em segundo lugar e depois o teu pai um dia numa reunião não é gostávamos a lista toda e tal vamos a organizar isto para ver como é que vai ser o primeiro o segundo não eu sou em terceiro o segundo era o lixo tinha que haver alguém do outro e então e o teu pai mandei essa para o ar eu digo mas eu mas eu nem percebo nada de política eu vim aqui só para ajudar não não mas essa é que é política pura pronto exatamente e ele ah não porque aí está as pessoas conhecem as pessoas gostam de ti porque cada vez que eu falo em ti as pessoas às vezes não te conhecem pessoalmente mas já ouviram falar de ti e têm uma boa opinião de ti e pá eu acho que tu vais fazer a diferença na lista e estás logo ali no cartão pronto na cabeça de lista né e eu disse ai eu disse ao teu pai tu mas eu não lhe posso dizer o que é que a gente chama né porque eu sei não mas eu não tenho nada mas eu não tenho nada para dar eu não não percebo nada de política não obviamente tenho as minhas ideologias não é e defendo aquilo que tenho que defender mas eu nem percebo não mas és a pessoa certa e isto depois com o Rafael ainda depois a dizer que sim e depois o Luísado não eu disse é pá pronto tá bem mas eu disse logo eu vou avisar porque eu não percebo nada disto e a verdade é que quando nós andámos em campanha era tão engraçado porque as pessoas falavam connosco e e muitas vezes não é de campanha está a falar do porta a porta do porta a porta exatamente quando andámos porta a porta era tão engraçado porque as pessoas obviamente conheciam o Rafael dos Creteiros não é e a mim conheciam-me realmente disso ah porque a menina foi aquela que fez aqui lá no mercado não foi até foi não sei o que eu pensei assim realmente a gente sem conhecer as pessoas e as pessoas sem nos conhecer a nós sem notar fizeste a diferença exatamente porque a gente as pessoas dizem ah eu lembro ah mas espera a menina não é aquela pá e ainda hoje há pessoas que me cumprimentam que eu pensei não conheço esta pessoa não sei de onde é que é mas aí está as pessoas ou eu ia à porta e depois eu tenho esta facilidade não é de conversar não é porque a gente já deve estar a conversar para aí há três horas não sei não estamos há três mas estamos há duas pronto e então temos esta facilidade tenho esta facilidade assim de conversar e e a verdade é que a gente chegava à porta e eu gosto de escutar as pessoas e as pessoas falavam e pronto e eu respondia não sei não e o nosso porta a porta demorava imenso tempo porque a gente cada vez que parávamos havia sempre uma coisa para falar pronto obviamente que falávamos sobre a nossa lista mas também e depois havia outra coisa e era muito engraçado realmente perceber isso que as pessoas eu não tinha essa noção não é porque obviamente não estou a ouvir o que as pessoas estão a dizer de mim mas as pessoas estão à minha volta nomeadamente o teu pai tinha essa noção dizendo não mas as pessoas conhecem porque a gente fala em ti e as pessoas sabem quem tu és ou porque era a mulher do ou porque a mulher do ou porque era a nora do Fernando Vicente ou aquela menina dos Caracóis não é aquela menina dos Caracóis e então foi muito engraçado foi uma experiência foi e está a ser vai terminar agora brevemente foi uma experiência provavelmente não vai ser para repetir mas fica no meu currículo já lá vamos chegar porque eu ia chegar aí mas foi uma experiência engraçada e sentiste sentiste o lado menos positivo da senti é péssimo é péssimo as pessoas são maldosas as pessoas não têm bem a noção gostam de criticar o poder e isso a mim foi o que me chocou mais já não nestas mas até nas anteriores porque eu não estava na lista mas que às vezes falava há uma necessidade nomeadamente a nível partidário até de às vezes se provocar conversas e coisas que noutras ocasiões nunca se iriam colocar mas sim as pessoas são são muito más sim e nós sentimos isso quando andámos na porta-a-porta não em relação a nós porque nós éramos uma lista nova não é mas mesmo a criticar a lista da Natalina porque eles não fazem nada porque eles não sei o que e havia coisas há coisas que têm fundamento e coisas que não têm fundamento nenhum não tem não tem e as pessoas eram mesmo más e isso a mim choca-me um bocado porque infelizmente a natureza e eu falo isto não digo com certeza absoluta mas quase a natureza das pessoas é muito má mesmo não tem as pessoas faltam-lhes bondade no coração mesmo tu tens tu se calhar se conheces 100 pessoas tu se fores a ver para aí 60% das pessoas são más aliás tu vês isso agora nas redes sociais com esta facilidade que tu teres tudo bem que as pessoas expõem a vida mas as pessoas estão a fazer uma coisa para se divertirem não é nós vamos ao Instagram vamos ao Facebook e fazemos aquilo para nos divertirmos e as pessoas não as pessoas parece que estão lá já que a faca apontada a gente põe qualquer coisa e já estão ali a dizer mal e isso a mim faz muita confusão porque eu não sou assim e nós apercebemos isso realmente nas eleições aliás e tivemos umas agora há pouco tempo e a gente viu as campanhas e os debates de provisão que eu gosto de ver e aquilo a mim faz mas porquê que eles investem porque é que não se focam no positivo das listas deles do partido deles mas não o que é que eles fazem atacarem-se uns aos outros atacam-se uns aos outros o único que havia dois que nos debates não tinham essa postura um é o Marcelo Rebelo de Sousa porque é um gentleman porque sabe estar e porque sabia que ia ganhar e no fundo ele era a pessoa dos outros todos e os outros eram aprendizes pronto no fundo excepto uma vez que uma acho que foi a Ana Gomes tocou ali em alguma coisa que ele ficou um bocadinho mais coisa mas depois ele é politicamente correto a responder pronto muito pacífico tirando esse era o Tino de Reis claro fantástico porque o Tino nunca é que eu acho a postura do Tino eu gostei eu gostei duas ou três vezes gostei de ver muito porque até desarmava os outros é que os outros iam cheios de vontade de balas não e ele muito sendo uma pessoa do povo porque a gente tem a ver ele nem sequer é licenciado e os outros são todos portanto ele teve uma educação presumo eu muito básica porque ele vem lá onde Judas por dois botas desculpem lá a ranch mas é mesmo assim e eu conseguia falar com eles assim num tom de voz muito pausado e como tu dizes conseguia desarmar todos mas era com esta é que na verdade independentemente dele ser menos literado faz falta mais pessoas assim pois faz e é a inocência dele porque ele é mesmo inocente a gente pensa assim ah ele está a dizer isto mas não aquele é mesmo dele aquele é mesmo inocente mas eu acho que ele é muito mais esperto com aquilo que as pessoas ele é super esperto aliás ele é inteligente eu também adorei digo já que ele é uma figura e tanto é uma figura e tanto portanto é não é só aquilo que nós pensávamos dele quando foi abraçar o Guterres há não sei quantos anos a gente achávamos que ele era na altura era um um tonto para mim exatamente e depois estás a ver como a gente se engana às vezes tu não podes não podes avaliar o livro pela capa é muito é muito assim e é isso que tu estavas a dizer das pessoas não terem dizes 60% não sei qual é que a terceira a terceira ah não sei o que vou dizer agora mas eu tenho a noção que as pessoas são mais más do que boas mas faz falta mais bondade nas pessoas porque lá está mesmo esta guerra não é eu não e não sei como é que está como é que está a vossa relação à oposição com com o poder local depois deste processo de quase 4 anos a estar nas assembleias porque segundo ao vivo vocês não faltaram à assembleia nenhuma nenhuma estamos lá sempre firmes e lembro-me que eu só tive na primeira e uma das coisas que acho que foi a Cristina ou o Nofre quando falou disso dizer ver se esta oposição vai ser mais presente que a anterior porque a anterior acho que faltou um bocadinho complicado faltou muitas vezes faltou muitas vezes e depois houve um que desapareceu do mapa não sei o que é que aconteceu nós estamos lá obviamente não estamos nós estamos a trabalhar com eles nós não estamos lá com uma oposição nós estamos lá para ajudar e pronto e acho que deve ser sempre assim porque independentemente de quem ganha independentemente do partido que ganha não é nós estamos aqui para ajudar estas pessoas da terra nós estamos aqui para um bem comum não é para o bem da terra essa é uma dificuldade que é difícil se vocês estão encarados assim dessa forma sim acho que faz sentido acho que faz sentido fazer oposição quando não se concorda quando é para ajudar é para ajudar e eu só o meu pai que teve ligado à política quer dizer local conselhia e distrital eu acho que não me consigo ver ligado à política acima do local porque porque eu para mim vejo muito mais a coisa assim muito mais terra a terra é nós estamos aqui com os nossos se por acaso eles ganharem podem contar com a ajuda dos nossos e depois acontece outra coisa que é às vezes o outro lado não se sente com a vontade para vir pedir a este lado porque acha que são e eu acho que pura e simplesmente a questão listas deveria desaparecer no dia que as eleições acabaram não tem acontecido connosco por acaso não sinto não sinto nada disso ok ainda bem aí está nós quando precisamos de questionar alguma coisa questionamos não é e a Natalina explica-nos e quem direita ou a Natalina ou o Zé ou quem tem que ser ou até mesmo o Victor mas nós estamos ali pelo menos é o que eu entendo portanto eu vou para estas assembleias tranquila porque sei que nós estamos ali a tratar de assuntos da terra então não estamos ali para epá tem que se fazer não estamos ali para resolver aquilo aquilo tem que ser resolvido não é um problema e no fundo o estar presente tem a ver com com honrares as pessoas que votaram que votaram em nós e que segundo consta agora não me recordo dos resultados mas acho que os resultados foram muito bons tendo em conta que uma lista totalmente nova com caras desconhecidas pronto tinha algumas conhecidas mas acho que até nós não ficámos assim muito atrás acho que os resultados foram muito bons era uma coisa que queria perguntar mas pronto isso é uma percepção dos resultados são bons mas sentiste desiludida de não ter ganho na altura tinha-se expectativas nesse sentido? olha houve uma altura vou ser sincero houve uma altura que tinha-me expectativas muito altas porque talvez porque como nós andamos de porta a porta e as pessoas acolheram-nos tão bem e tu pensa assim não isto realmente se calhar as pessoas estão mesmo numa de mudança se calhar estão mesmo numa reviravolta e depois uma lista muito nova que a nossa lista tínhamos algumas pessoas com mais a humildade mas éramos uma lista jovem muito jovem e eu pensei não as pessoas realmente se calhar vão apostar nisto porque éramos tão bem recebidos e as pessoas tirando essa parte que andavam sempre a dizer ela não faz nada essa é tal de maldade de resto as pessoas realmente e houve uma altura que nós achávamos que não digo que ganhássemos mas mas tínhamos ali o nosso nossa vasculia estava muito elevada eu houve uma altura que eu achei que não digo ganhar era complicado a gente sabe que é uma pessoa muito querida cá na terra e era difícil mas e tem muitos anos cá também mas eu achei que realmente podíamos ter possibilidades porque as pessoas assim a mim o que me faz confusão lá está para além dessa questão da maldade das pessoas é quando se começa a ouvir aquelas histórias se vocês ganharem vai deixar de haver desporto sénior não sei se lembras disso lembro mas isso foi alguém que lançou esse boato porque é a maldade das pessoas isso esse lado eu achei porque eu sei como é que foram as nossas reuniões para constitucionalista e nunca foram nós vamos estar contra e a dizer mal nunca foi essa a postura a postura foi sempre assim nós vamos achamos que é possível fazer diferente e fazer melhor melhor na nossa ótica na nossa ótica fazer diferente então vamos apresentar uma alternativa e era isso que nós estávamos a fazer e depois quando tu vês e isso a mim esse lado isso é que incomoda incomoda muito quando tu vês dizerem que que tu disseste ou que os teus disseram determinada coisa que nunca sequer foi ponderada nem nunca surgiu como ideia em lado nenhum porque nós dizíamos o que está bem é para manter portanto nenhum de nós achava que o desporto sénior estaria mal e a parte dessa está da maldade das pessoas até onde chega para se atingir alguns objetivos até onde chega a maldade das pessoas para inventar essas coisas e esses boatos aliás e como esse aconteceu outros mas e depois nós sabemos que há pessoas são muito influenciáveis porque depois se aquilo disse então se calhar aquilo é mesmo assim se alguém já ouviu é porque isto já veio de algum lado pronto e então a política é muito complicada mas digo-te já que é uma experiência boa é uma experiência boa obviamente é diferente então e por estar-te a dizer dizes que é uma experiência boa que aprendeste e que houve cooperação e não sei o quê mas há bocadinho estavas logo a riscar que já estava no currículo está no currículo completamente fora de questão outra coisa deste género assim nestes moldes está completamente fora agora tens de ir à cabeça não, não 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 que eu vejo o Rafael coitado olha estávamos há bocadinho a falar de tempo quando a gente tem tempo tem que arranjar e realmente aquele rapaz também se desdobra porque universidade porque ele andava na altura estava onde ia acabar a universidade o último ano sim, o último ano já estava no currículo ia fazer isto e depois a campanha e o trabalho e os escuteiros e as aulas pois, exatamente e a gente pensa assim realmente só não tem tempo quem há um ditado muito engraçado que diz quem não quer arranja desculpas não é uma garra assim qualquer e eu vejo bem aquilo que lhe mata a cabeça e pronto e não isso não está fora completamente de questão agora que foi mas primeiro tínhamos um grupo que realmente e se calhar foi essa também uma da do que pesou eu aceitar porque realmente tínhamos um grupo jovem e giro e muito não digo homogêneo porque não éramos muito homogêneos mas pensei não a ir numa aventura destas é com este grupo pronto então agora à próxima fazias o grupo do BTT era uma lista olha uma lista só de mulheres ah olha isso se calhar mas não mas não mas é uma experiência enriquecedora obviamente é diferente ficamos a ver as coisas de uma ou outra maneira que a maior parte das pessoas não têm se calhar havia coisas que até tu tinhas vontade de criticar e agora se quer já não tens eu nunca tive muita vontade de criticar porque aí está eu não sou de cá ou seja muitas das coisas que foram questionadas em assembleia eu nem sequer sabia que se passava isso percebes pronto muito sinceramente porque eu caí aqui de Paraguerdas como tu bem disseste há nove anos portanto há muita situação para trás e muitas situações que se passam aqui na nossa vila que eu não tinha a noção pronto para mim eu ia trabalhar e vinha para casa e isto era a minha vidinha pronto e obviamente que agora tenho a noção e é pena e digo-te uma coisa e é muito pena e Deus queira que as pessoas hoje se vão esta entrevista até ao fim só para ver o que eu vou dizer tenho pena que as pessoas que criticam tudo e mais alguma coisa não venham às nossas assembleias as assembleias são públicas as pessoas podem assistir podem questionar não as pessoas preferem dizer mal e assim porque não arranjam as tradas mas amigo isto não é assim tão simples como parece não sabes o que é que eu eu acho que as pessoas a minha opinião em relação a isso que tu estás a dizer é eu acho que as pessoas têm o direito de criticar numa rede social depois de já terem feito em local de direito porque a pessoa que só critica na rede social mas nunca vai ao local de direito e quando digo ao local de direito é imagina ela até pode não ter tempo de ir à assembleia mas pode ter falado com a Natalina pode ter ido aos horários de atendimento pode ter falado com o Vítor com os editais ou seja existe ou podem mandar uma carta existem várias maneiras de falar com quem de direito agora esse esse ódio gratuito e essa crítica gratuita o meu paizinho sempre me ensinou se queres dizer mal dá o primeiro passo para fazeres melhor exatamente é isso mesmo e isso eu tenho pena porque realmente as pessoas sabem criticar e sabem estar sempre a apontar defeitos mas cada vez que nós temos uma assembleia e temos quatro por ano não é que as pessoas podiam ir lá como tu dizes e bem não é portanto ir questionar mas não as pessoas não vão nem querem saber o que é que se passa na nossa terra porque é muito engraçado falar disto ou daquilo e não me vou pôr aqui a falar muitas coisas que a gente ouve mas ir lá ouvir o porquê das coisas acontecerem assim isso não vão o que é pena porque eu realmente digo-te uma coisa se há alguma coisa que eu retiro destes quatro anos que passei é que eu realmente agora sei o que é que se passa cá dentro e sei como é que se estás a ver agora é que estavas preparada só antes portanto eu sei como é que se tentou resolver ou como é que se resolveu porque houve muita coisa que se resolveu porque a maior parte as pessoas só veem aquilo palpável aquilo que olham é a estrada está variada é o sinal que caiu não sei aonde que isso de vez em quando punham essas coisas assim mas depois há outras questões que não são tão visíveis acho que isso aí e isto é uma coisa que eu critico porque acho que posso criticá-lo abertamente porque acho que é uma questão de caminho eu acho que deveria haver mais transparência ou seja eu acho que as assembleias deveriam ser deviam ser transmitidas porque mesmo que tu não possas mesmo que tu não possas ouvir naquele dia podes ouvir depois eu vou dar um exemplo eu nunca fui uma assembleia municipal e já vi é nas assembleias municipais online várias não foi uma nem duas ao longo portanto nós questionámos essa questão nós temos de nos adaptar também ao mundo onde viemos e mais agora neste tempo de pandemia porque realmente são resolvidas tantas coisas nestas assembleias que a maior parte das pessoas nem sequer têm a noção realmente e que realmente se vissem depois iam perceber melhor porque é que não se faz as coisas em tempo útil às vezes como as pessoas acham que vai só instalar os dez as coisas acontecem não é assim há processos há protocolos sem que se cumprir mas realmente se fossem transmitidas e está e depois gera uma questão de olha pode criticar não então primeiro veja e depois diga alguma coisa e aí nós podemos nos defender dessa forma assim não assim realmente aquilo é estamos só nós diz lá Salvador 12 minutos você já não vai manter um minuto a gente vai acabar é exatamente e então mas foi proposto agora já não foi logo na altura o Rafael por acaso propôs isso acho que tinha já não me recordo porque é que não estava a ser transmitido mas por exemplo agora a nível de pandemia tudo até fazia para as pessoas perceber o que é que se passa na nossa vila e passa-se muita coisa passa-se muita coisa afinal afinal Sintra é muito movimentada mas Campelo já move qualquer coisa sim passa-se muita coisa e pronto e tenho pena realmente que as pessoas sejam assim mazinhas e pronto e que ajudem mais uns aos outros também mas que continuem a existir pessoas como tu como eu como os escuteiros que nos preocupamos no fundo em fazer algum bem algum bem sim não conseguimos mudar o mundo é mas conseguimos mudar o mundinho onde vivemos porque um bocadinho já dizia o dever do escuta começa em casa quando começamos a mudar à nossa volta a partir a coisa vai vai espalhando olha Filipa foi um gosto tu dizias que não dava que nem sabias o que é que íamos falar não sabíamos o que íamos falar isso foi assim nós gravámos duas horas e vinte portanto mas a conversa é mesmo com o cereja é como as cerejas e ali estamos numa conversa entre amigos portanto isto é facilmente o que nós podíamos fazer em tua casa ou aqui num jantar ou numa coisa qualquer portanto a única diferença é que está a ser gravada Deus queira que passe alguma mensagem e que entretanto a pandemia passe para que nós possamos fazer umas das nossas churrascadas também acho também acho que nós churrascadas para termos festas de verão para termos para termos a festa de outubro exatamente para termos os carrinhos para termos o TT eu tenho saudades dos carrinhos de choro pois exatamente acredito que sim porque isto movimenta um bocadinho aqui nós portanto olha vamos esperar que realmente olha mas importante que as pessoas também percebam que têm que estar em casa meus amigos têm que estar em casa e isto dá para ver em casa exatamente e isto dá para ver em casa portanto está no telefone como todo mundo quiser mas é para estar em casa meus amores para estar em casa isto não está para brincadeiras e as pessoas têm que perceber isto ainda não consegui ter quer dizer tive a Rita numa altura que isto não estava no pico como estava agora e anda a desafiar porque estava a ter uma enfermeira portanto nada melhor mas que estava a ter consegui ter uma enfermeira e andei em negociações mas para conseguirem horário o problema é que elas agora coitados não é isto os areijões passaram para 12 e 16 horas assim uma respondeu-me logo é pá mas só vamos tocar nisso só de leve porque senão passa o tempo com os lenços pois não isto não é fácil e é bom que as pessoas entendam realmente que é para estar sossegadinhas bem pessoal olha obrigado obrigado eu obrigado eu pelo convite até uma próxima foi muito agradável até uma próxima obrigado aí assistente beijinhos a todos tchau tchau